Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Havendo número regimental, declaro reaberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura e solicito aos colegas deputados presentes que façam o seu registro de presença. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater a experiência de Goiás com a privatização da Companhia Energética de Goiás, a CELG, com a presença de membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar supostas irregularidades na privatização da CELG e a ouvir relatos sobre a qualidade dos serviços prestados pela sua sucessora, a companhia italiana Enel. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Convido a tomar assento à mesa os senhores Henrique Arantes, deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por gentileza. Alisson Lima, deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, representando o Cairo Salim Marcelino Lopes, deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Convido também Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do CIN de Eletro de Minas Gerais, o vereador Carlos Henrique, secretário-geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte, administrador de empresas. Mais uma vez quero agradecer aqui a presença de todos, trabalhadores, todos os presentes, assessores também que estão aqui nesta manhã, a imprensa reunida. Agradecer também a presença dos nossos colegas deputados estaduais de Goiás, em especial abraço ao Henrique Arantes, presidente da CPI, que acompanha todo o processo de privatização da estatal goiana. E passo agora a palavra ao deputado Ulisses Gomes, autor do requerimento, que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a todos, companheiros e companheiras da mesa. Inicialmente, cumprimentar o deputado presidente Rafael Martins, repórter Rafael. Agradecer pela parceria e a oportunidade de a gente estar seguindo nesse debate tão importante para a comissão, para a Assembleia e de forma muito especial também para o nosso Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, cumprimentar os membros efetivos da nossa comissão, na pessoa do deputado Guilherme e a todos os demais deputados. E a nossa deputada Leninha também. Agradecer a participação de todos os deputados ao longo de toda a audiência, pelas confirmações. Com certeza teremos aqui vários deputados mostrando a relevância desse tema nesse momento em que a temática da privatização da CEMIG vem sendo afirmada várias vezes pelo governo e pelo governador. É muito importante que a Assembleia, nas diversas comissões que já vem debatendo, trouxesse esse debate para a Comissão de Minas e Energia também, a partir de uma experiência. E nessa experiência eu quero agradecer aqui a parceria e a contribuição do deputado Henrique Arantes, que aceitou de pronto, com muita disposição, o nosso convite de estar aqui hoje, assim como o deputado Alisson, seus respectivos assessores que vieram de Goiás para compartilhar conosco, tanto na Assembleia como os trabalhadores, aqueles que nos acompanham aqui hoje, a experiência do Estado de Goiás. Mas quero, de forma especial, nesse agradecimento, fazer essa retribuição também no sentido da forma como muito bem nos acolheram. Nós tivemos, há 15 dias atrás, visitando a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, oficialmente pela Casa, através da Comissão de Minas e Energia, junto com o presidente e com o deputado Rafael Martins, com o deputado Raul Belém, deputado Alencar da Silveira Júnior. Estivemos juntos, visitando a Assembleia Legislativa e fomos recebidos pelo presidente da Assembleia e o presidente da CPI. A CPI de Goiás, que foi instaurada exatamente por consequência da privatização da então companhia de energia de Goiás, que foi comprada pela Enel, uma empresa italiana, uma das maiores do mundo, que tem manifestado interesse em adquirir a CEMIG, caso permaneça essa intenção de venda e privatização da CEMIG. Então, essa experiência, a partir da Enel, nos chamou a atenção e tivemos, então, a iniciativa de ir até a Assembleia de Goiás. E, diante dessa visita, achamos importante compartilhar, diante de tantas informações, então, registro aqui mais uma vez, as informações, nós aprovamos ontem o relatório da visita, com todas as informações que ali foram nos passadas, e fizemos, então, esse convite para que os membros da comissão da CPI de Goiás contribuam com a gente nesse debate. Lá todo esse processo foi feito, obviamente tem peculiaridade, tem situações específicas da situação de Goiás, mas aquela que culminou na privatização, ainda uma empresa hoje que precarizou muito o serviço, nos preocupa. E, dentro dessa preocupação, o alerta para que a gente fique muito atento, sobretudo no que prevê a nossa Constituição, onde, caso o governo tenha, de fato, interesse em privatizar, terá que mandar um projeto de lei pedindo essa autorização, e, caso venha a ter essa autorização, terá que ouvir a sociedade mineira através de um referendo. Então, nada mais justo, coerente, de que, caso isso aconteça, e é um debate que já está acontecendo, que a sociedade mineira conheça todos os lados, o lado no sentido do que é a CEMIG, como está a CEMIG, e aqui eu agradeço também, representando os trabalhadores, o sindicato, através do Jefferson, do Sindicato Eletro, e todos os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG que aqui estão, para falar um pouco também da CEMIG, para a gente começar um pouco dessa comparação, desse debate, oferecendo, sobretudo, a sociedade mineira, que será, com certeza, nesse processo consultado. Então, a sociedade consultada tem que ter informações, tem que saber do processo. Então, nesse sentido, eu agradeço a participação de todas e todos e compartilho aqui alguns relatos para que possa ajudar no debate de apresentação dos nossos convidados, deputados da Assembleia Legislativa de Goiás. Essa companhia, no caso, a companhia que o governador Zema tem tratado, tem muito manifestado nesse sentido. Obviamente, nós vamos ter contradições aqui na casa e na mesa, mas é natural a gente registrar os fatos. O governador tem dito que esta companhia, no caso, a CEMIG, tem atrapalhado o desenvolvimento do nosso Estado. um estatal que, para... Ele disse que vamos deixar essa estatal, na verdade, que a estatal continua sendo um obstáculo para o desenvolvimento de Minas Gerais. Será que a nossa estatal é mesmo um problema para o desenvolvimento de Minas Gerais? Será que nós devemos ser essa situação tão simples assim, para resolver esse problema tem que privatizar? Ou o governador cumprir com o seu papel de gestor, indicando o presidente da CEMIG como assim o fez, e então trazer essa experiência de melhoria de gestão de uma empresa que já tem demonstrado e, na contramão desse argumento, o governador parece querer mudar aquele ditado, como diz o nosso deputado Sávio Sousa Cruz, quem desdenha quer comprar. Na lógica dele, é quem desdenha quer vender, porque vem criticando a empresa a todo momento e, na contramão disso, a empresa é a única da América Latina a receber prêmios. O governador é empresário, ele pensa que compra e venda, ele compra e vende o que quer, quando bem entende. Na lógica pública não é assim, nós temos regra, uma legislação e o papel da Assembleia nesse momento é abrir o debate para que a sociedade possa compreender cada vez mais. A CEMIG, e assim eu passo a ler algumas informações, a CEMIG, o curioso nesse negócio, a CEMIG, nós tivemos uma venda da hidrelétrica de São Simão para uma estatal chinesa, de 7.2 bilhões de reais em 2017. Ou seja, nós podemos vender parte da nossa empresa para uma estatal e o Minas parece não poder, por que não podemos ser uma boa estatal e exemplo? E os prêmios que a CEMIG recebe e o lucro que a CEMIG tem declarado é prova da boa gestão e da competência que a CEMIG tem. Atualmente a CEMIG vale cerca de 22 bilhões de reais no mercado, deputado Henrique. O Estado é dono de 17,34% das ações, ou seja, se a venda da estatal fosse feita hoje, o governo mineiro ficaria com 3 pontos, algo em torno de 3,8 bilhões reais. O montante hoje aqui, deputados, é equivalente a pouco mais de um mês da folha de pagamento dos servidores, o que em março foi de 3,28, ou seja, um pouco mais do que isso. A parte que caberia ao Estado daria para cobrir pouco mais de um terço do déficit fiscal. Vender ativos para pagar dívidas é uma solução temporária, que não resolve o problema de caixa e retira do Estado o poder de definir políticas públicas de investimento no setor absolutamente estratégico para o desenvolvimento econômico do Estado, da redução das desigualdades regionais e sociais. Na gestão passada, houve uma redução do conselho de administração da companhia, que passou de 15 para 11 membros, proporcionando uma economia de 28% de todo esse colegiado que foi diminuído. O governador, no início da sua gestão, diminuiu esses 11 para 7, só que agora acabou de criar mais 5 adjuntos, com valor em torno de 10% a menos. Ou seja, em números nós teríamos então um aumento de 7 para 12, mais do que nós tínhamos antes, e se for fazer um cálculo financeiro, nós estamos falando algo de 11,5, já que ele está diminuindo nesses 11 cargos, 10% a menos apenas. Ou seja, a CEMIG, na lógica que o governador vem tratando, usando ela para os getons que ele criticou também, ele vem inchando a máquina, talvez para mostrar que ela é ineficiente. Mesmo assim, ela vem mostrando eficiência. Podemos afirmar sem sombra de dúvida que a CEMIG foi e continua sendo um dos mais importantes viabilizadores do desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais nesses quase 70 anos de história. É a maior empresa integrada do setor de energia elétrica da América do Sul, em números de clientes, e a maior da América Latina, em quilômetros de rede e equipamentos e instalações. A CEMIG investiu nos últimos quatro anos, deputados, cerca de 5 bilhões na rede de distribuição e mais 800 milhões para levar a energia a mais de 50 mil mineiros que vivem na zona rural com o plano de regularização do atendimento rural. Pelo que nós conhecemos de Goiás, é bem diferente. Lá, naquele momento da privatização, havia uma situação muito precarizada já. Ou seja, a opção da privatização abriu um horizonte de uma melhoria, o que piorou. Mas, naquele momento, a situação era muito grave. O que é diferente hoje aqui. A situação mostra uma situação bem diferente. Mas o resultado pode nos levar a essa redução que a V. Exª compartilhará com nós em seguida. Vale destacar que, em 2015, apenas 26 municípios tinham 99% do índice de atendimento rural na área de concessão da nossa empresa. Com os investimentos feitos pela companhia nos últimos quatro anos, nós saímos dos 26 municípios atendidos para 604 municípios que alcançaram o índice de 99% do atendimento rural. Quando que uma empresa privada priorizará isso? É exatamente porque ela tem esse olhar e tem essa gestão pública, que ela tem essa prioridade. A CEMIG também investiu R$ 400 milhões para construir e reformar 104 estações em todo o Estado, melhorando a qualidade de fornecimento para os consumidores, reduzindo os desligamentos e o tempo de espera pelo restabelecimento. E continua com um robusto plano de investimento para ampliação da rede de mais de R$ 6 bilhões para os próximos anos. CEMIG é a única empresa do setor elétrico não europeia no índice Dow Jones de sustentabilidade. Há dez dias atrás foi publicado isso. Exatamente em dias, na mesma semana que o governador vinha criticando a CEMIG publicamente. Pelo vigésimo ano consecutivo, a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, foi listada entre as empresas que compõem o índice Dow Jones de sustentabilidade 2019-2020, divulgado na sexta-feira, dia 13, um dia depois que nós visitamos a Assembleia Legislativa de Goiás. Então tem essa diferença. Lá era um serviço precarizado. Aqui nós temos serviço de excelência. E se tem problema, todo lugar tem, tem que ser trabalhado para melhorar. Não é acabando com a empresa, desta forma que nós vamos mudar esse serviço. Enfim, a CEMIG permanece como a única empresa do setor elétrico não europeia a fazer parte do índice que selecionou apenas oito empresas do setor no mundo, dentre as 77 que foram avaliadas. Com base na análise de desempenho dos pilares de sustentabilidade, a DJSI lista as empresas que se destacam por suas práticas de gestão social, ambiental e econômica. Desde 2015, a CEMIG investiu mais de 170 milhões em projetos que disseminam a cultura do uso consciente e sustentável de energia elétrica. Instituições de ensino, clientes e comunidades de baixa renda, entidades sem fins lucrativos, hospital e iniciativas privadas são beneficiadas com as ações do programa de energia inteligente que a CEMIG executa. A CEMIG já instalou mais de 15 mil sistemas de aquecimento solar em conjuntos habitacionais em parceria com a COAB. Os investimentos ultrapassam mais de 50 milhões de reais. Cada família beneficiada recebeu um sistema de aquecedor solar, além de um chuveiro elétrico. A expectativa é que os moradores tenham uma redução de até 40% do consumo. O programa Campo de Luz é uma parceria entre a CEMIG e prefeituras de municípios da zona de concessão da CEMIG em todo o estado, em que a CEMIG implementa a iluminação de campos de futebol amador ou quadras esportivas e a prefeitura arca com a manutenção e com a conta de energia. Desde 2016, com investimento de mais de 15 milhões de reais, 221 espaços entre campos amadores e ginásios poliesportivos foram contemplados pelo programa. Ou seja, alguns relatos que são públicos, que a maioria dos companheiros e companheiras aqui conhecem, mas que eu achei importante relatar aqui para que os nossos convidados, que aqui relatarão a situação em que Goiás vivenciava, nos ajudem a comparar como era o serviço deles, como está hoje, como é o serviço em Minas Gerais e como pode ficar esse serviço em Minas Gerais. Então essa é mais uma tentativa de contribuição de dados para que a gente possa ter comparação de dados. Obviamente, a gente pode ter contradições, a gente pode ter opiniões adversas, mas dados aqui não é opinião, aqui são fatos que eu queria trazer à tona para que esse debate tenha essa comparação e os deputados que aceitaram o nosso convite aqui possam nos ajudar a pensar alternativas para esse processo que está sendo iniciado. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Ulisses pelas considerações iniciais. Aproveito para registrar as presenças do Jocelino Antônio Laranjeiras Neto, secretário da CPI, da Enel, de Goiás, e também os deputados Zé Guilherme, Zé Reis, Alencar da Silveira, Cristiano Silveira, Guilherme da Cunha, Leninha, e também a presença do deputado Betão. E pergunto aos senhores que estão aqui presentes, aos deputados, se gostariam também de fazer uso da palavra nesse início para as considerações iniciais com a palavra ao deputado Alencar da Silveira. É só para agradecer. Agradecer ao nosso presidente de Goiás, de Sauer, que protificou na mesma hora de nos receber lá em Goiás. Agradecer ao Henrique, que desde a hora que a gente falou que vamos privatizar lá em Minas. O governo está querendo privatizar. Falando em Cazinho, olha o que aconteceu lá em Goiás. Então, agradecer ao Henrique, que aceitou o nosso convite. O Alisson, que aqui também o Neto e a Maria de Lourdes, Lourdes, que muito obrigado pela vinda em Minas. Eu acho que o que a gente pensou desde o início é isso, é mostrar para o povo mineiro. E quem vai decidir, e eu tenho certeza que essa casa não vai abrir mão de um plebiscito para ficar com a responsabilidade dessa, nós temos que mostrar para a população mineira. A população mineira que está aí. Que não adianta o governador falar o seguinte, olha aqui, privatizou a telecomunicação. Ninguém tinha telefone. Quem mais antigo aí vai lembrar perfeitamente que o telefone custava um absurdo, e a ligação era um absurdo. Minha mãe colocava um cadeado no telefone lá de casa, depois a gente aprendeu a bater na teca, que o negócio foi modernizando. E aí privatizaram, e hoje todo mundo tem telefone. E um custo barato, baixo aqui, baixo ali. Não podemos comparar. É a comparação que quem quer privatizar me coloca. Nós vamos lembrar, a privatização da telecomunicação tem quantas companhias energéticas de telefonia. Tem oi, tem tim, tem, claro, isso, aquilo, aquilo, outro. Existe uma concorrência e quem ganha ali é o consumidor, sim, com as propostas e os planos. Aí vai acontecer, o corpo italiano vai vir para cá, ganhou a licitação, está bom, está. Vai concorrer com quem? Ou vocês pagam isso, ou está desligado. A energia. Nós não temos um apagão, tirando o jogo do Atlético, quando ele está precisando ganhar, que eles apagam ali a luz do estádio, não existe mais apagão em Minas Gerais. A CEMIG é um exemplo. A CEMIG, deputados, é um exemplo de trabalho. O que está faltando? Faltou no governador bater a mão na mesa ou eu mando aqui igual mando nas minhas empresas? Porque se fosse eu, fazia isso. Olha aqui, eu prometi que nós vamos diminuir o número de diretores. Foi colocado. aí nós vamos diminuir para 11. Aí logo passou três meses, o governador aumenta para sete, abaixou para sete, depois aumentou para 11 de novo, para 12 com os adjuntos, mais do que ele falou. Então não adianta. Ele tem que bater na mão e falar assim, tio, eu quero uma coisa redonda, eu quero que funcione desse jeito. Os funcionários que estão aqui vão trabalhar desse jeito. Toca a coisa privada, como toca a coisa privada, como você toca a sua empresa. Eu só vendo do meu patrimônio o que dá prejuízo. O que eu não consigo alugar dois, três, seis meses, sete meses, está na hora de vender isso aí, porque ninguém aluga. Então vamos vender. O que dá prejuízo, eu vendo. O que não dá, meu amigo. Eu vou, eu vou, eu não vou, eu vou vender. Por quê? Então cabe o povo mineiro decidir. E aqui nós estamos aqui para, 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 para mostrar para os senhores e para a população mineira o que é que vai acontecer. Com tranquilidade a gente fala. Hoje os companheiros de Goiânia vieram. Nós já estamos, o mesmo problema, aí vamos começar a entrar na internet, gente. O mesmo problema nós estamos tendo no Acre. O mesmo problema nós estamos tendo em Roranima e Rondônia. Nós estamos tendo problema no Ceará. Nós estamos tendo problema em Pernambuco. É menor? É, porque ali já estava mais organizado e a exigência maior do governo. Em parte de São Paulo, porque, olha aqui, vamos lembrar, São Paulo é uma potência. São Paulo vendeu, privatizou, sim. Mas privatizou o que não servia. Privatizou o que estava ruim e ficou com o filé. Vamos fazer o que, olha, essa parte aqui é ruim, nós vamos privatizar ela. Essa nós vamos buscar. Agora, alguém vai colocar dinheiro aqui se não for para lucrar? Eu ouvi outro dia, se não me engano, depois o Guilherme pode colocar, que é vice-líder do governo, ele pode colocar o, eles estão pedindo 3 bilhões na CEMIG para venda, não é? 3,8 e estão investindo 6 agora com ampliação das redes. Então, eu não entendo isso. Governador, bata a mão na mesa, administra a CEMIG como você administra os seus negócios, porque o seu negócio dá dinheiro. Então, tem que dar dinheiro também à CEMIG e não é prejudicando empreiteiros, não é prejudicando funcionários, não é prejudicando a população com aumento da energia. Lá nós tivemos 17, no Acre foi 27% o aumento. É o que eu queria colocar, estou aqui para aprender, para observar, para analisar e para passar para a população mineira o que é melhor para a gente. Obrigado. Agradeço a participação do deputado Alencar. Só lembrando, deputado, que a privatização da telefonia, a concorrência das empresas de telefonia, ela é muito importante nos grandes centros. Se você for rodar o interior de Minas, você não tem concorrência aí nas cidades menores, celular não funciona nas cidades menores, porque realmente não dá lucro, então não tem investimento nas cidades menores por parte da telefonia. Deixa eu te dar uma parte dessa sua fala. Sabe como é que o pessoal está fazendo agora? Você chega em uma companhia energética e faz assim, ó, eu quero colocar no meu distrito que eu sou votado uma torre. Aí o que eles fazem para você? Você vai pagar. Você faz uma emenda, passa para a prefeitura, a prefeitura vai comprar a torre. Então, nós vamos ter isso, não vai ter mais um trabalho social. E aí eu volto, mais uma vez, a bater na tecla da CEMIG também, quando ela cobra R$ 10,00 das grandes, para passar o cabo da fibra ótica para a internet, os provedores de internet. A Oi paga R$ 3,70, o pequeno lá de Araçu aí paga R$ 11,00, um aluguel de um poste. Isso também, dentro da CEMIG, tem que começar a mudar. Pergunto aos deputados aqui da Assembleia de Minas, se mais alguém quer fazer uso da palavra, antes que nós, para a gente poder passar a palavra para os deputados de Goiás, com a palavra o deputado Zé Reis. Sr. Presidente, eu quero, nessa oportunidade, parabenizá-lo na sua pessoa, todos os deputados que compõem essa comissão, por trazer essa discussão, da mesma forma como autor do requerimento, o nosso deputado Ulisses, uma discussão tão precisa, tão atual, que incomoda todos nós. Eu que venho lá do norte de Minas, lá do sertão, que tenho um problema direto com a companhia, CEMIG, de um lado, nossas áreas rurais precisando de ligações, nossos irrigantes precisando de acionar os seus sistemas e, muitas vezes, querendo pagar e sem condição de atendimento. Do outro lado, ainda que no norte de Minas, vários empreendimentos solar, de energia solar, com estrutura para ser ligado, para fornecer energia para o sistema. E, de outro lado, essa energia também não é ligada. Ou seja, eu querendo pagar para consumir, não posso consumir. Eu querendo fornecer energia, não posso fornecer. E o custo dessa energia às alturas. De outro lado, como aqui colocado, o nosso governador Zema sempre criticando a companhia e falando da sua privatização. Ora, como eu tenho uma empresa que está dando lucro, que iniciou especialmente esse ano de 2019, e quero vendê-la, criticando, denegrindo. Então, no mínimo, algo estranho, algo errado está acontecendo. Um cheiro estranho está acontecendo. E aí a importância, e aqui agradecer a pessoa do Henrique, do Alisson, aliás, toda a companhia do Estado de Goiás, da importância de aprendermos com os erros, de aprendermos, de identificarmos, de analisarmos onde o Estado que fez as suas privatizações e deu errado. Se deu errado lá, pode dar errado cá. Mas, se deu errado lá, podemos também compreender e entender o porquê que deu errado para que possamos, quando, de fato, chegar ao projeto da privatização, nós atuarmos de forma mais madura e de forma mais assertiva se, de fato, acontecerá a privatização ou não da nossa companhia energética Semig. No mais, quero aqui desejar bons trabalhos. Quero aqui, como aqui colocou o nosso deputado Alencar, aprender, ouvir, para que possamos ter uma compreensão melhor do cenário atual. Muito obrigado e parabéns pela comissão. Obrigado pelas palavras. Agradeço a participação do deputado Zé Reis. E, agora, em caminho, então, para fazer uso da palavra, o nosso colega de Goiás, deputado presidente da CPI, que analisa e que acompanha todo o processo de privatização da estatal em Goiás, deputado Henrique Arantes. Obrigado, mais uma vez, pela presença do senhor. A palavra, agora, com os colegas de Goiás. Muito obrigado. Cumprimento, cumprimento a todos. Cumprimento o nosso presidente, deputado Rafael. Cumprimento o deputado Ulisses, que estiveram lá em Goiás nos visitando, junto com o deputado Alencar. Os três foram lá para ver uma reunião da CPI da Enel e nos fizeram um convite para poder vir aqui a Minas Gerais. Então, cumprimento os três de uma maneira especial. Cumprimento também o deputado Guilherme, vice-leira do governo. Cumprimento também o deputado Zé Reis, deputado Cristiano Silveira, deputada Leninha, que se fazem presentes. Deputado Betão, também se faz presente. Deputado Betão, desculpa. E cumprimento o meu amigo de Goiás, deputado Alisson, nossa assessoria de Goiás, que nos acompanha, a Maria de Lourdes, a Lurdinha e o Neto Laranjeiras. Cumprimento toda a comunidade de Minas Gerais aqui presente, no nome do Sindicato dos Trabalhadores da CEMIG, que se faz aqui presente e representado. Bem, vamos lá. A gente vem aqui para falar como aconteceu em Goiás. É claro que pode acontecer diferente aqui, mas a gente vem para falar o nosso relato e como as coisas foram. Aqui nós temos um slide que vamos retratar como era a CELG para mostrar a venda e depois como ficou quando a Enel a comprou. A CELG é a Companhia Elétrica de Goiás. No ano de 2001, houve uma tentativa de privatização e não houve nenhum interessado no leilão. Ficou deserto. Em 2002, tentou autorizar uma federalização para comprar 49% das ações de R$ 126 milhões, muito barato, e o Estado não aceitou. Em 2006 e 2007, eles pegaram a Companhia Elétrica de Goiás e fizeram uma holding. Aqui na CEMIG também é uma holding, correto? Eles fizeram a CELG Distribuição, a CELG Geração e Transmissão e a CELG Telecomunicações. O que foi vendido em Goiás foi somente a parte da distribuição, que é a CELG D, que hoje se chama Enel. A CELG GT e a CELG Telecomunicações ainda estão em cima do holding CELG PAR, que é do Estado de Goiás. Em 2010... É isso mesmo. Em 2010, tentou federalizar mais uma vez um protocolo de intenção com 8% das ações para a Eletrobras e o Estado ia receber um empréstimo a troco de 18% de R$ 3,7 bilhões. Foi desenhado por um governador que estava saindo de mandato e o novo governador achou que poderiam ter um acordo melhor, cancelou e foi até a Eletrobras fazer esse acordo. Só que ele não conseguiu um acordo melhor. Ele teve que federalizar a CELG D por 51% para a Eletrobras a troco desses R$ 59 milhões e o empréstimo de R$ 3,5 bilhão. Então, foi um negócio que seria melhor o antigo de 2010. Levando em consideração que, nesse ponto, a CELG, que é a Companhia Elétrica de Goiás, já havia sido vendida uma das principais usinas geradoras de energia, que era de Cachoeira Dourada, aqui na divisa com Minas Gerais, que era totalmente lucrativa e havia sido vendida por um grupo pré-anel, inclusive. Já era há muito tempo pré-anel. E a Anel depois vendeu para outro grupo. Enfim, aí, no ano de 2016, o governo contraiu um empréstimo de R$ 2,4 bilhão para pagar dívidas da CELG, que era o exigido para poder fazer a venda da CELG D. Então, o Estado contraiu uma dívida para poder vender a CELG por um preço irrisório, que vocês vão ver aqui logo na sequência. O primeiro leilão foi deserto, porque ainda não havia pago as dívidas. Então, as empresas exigiram que o Estado pagasse as dívidas, honrasse com as dívidas da CELG, antes de transferir. E, depois, a Enel arrematou a CELG por R$ 2,1.87 bilhão. Levando em consideração que, nesses R$ 2,1.7, o Estado de Goiás recebeu somente 49%. Já estava sobre o domínio da Eletrobras há uns dois, três anos, a CELG D, com a gestão feita pela Eletrobras. Em janeiro de 2017, a assinatura do contrato de privatização e a Enel assumiu a Companhia Elétrica de Distribuição do Estado de Goiás, que é a maioria dos municípios do Estado, salvo algumas regiões que têm uma companhia chamada CHESP. Os investimentos. Enquanto era CELG, tinha uma média anual de R$ 191 milhões de investimentos. Quando a Eletrobras assumiu, nos três anos que ela assumiu, ela aumentou para R$ 267 milhões. E a Enel, 2017, 2018, ela alega ter investido uma média de R$ 770 milhões. Logo mais, eu vou comentar sobre isso, que há muita controvérsia em cima disso. E do ano de 2019 a 2021, eles têm um plano de investimentos com a média anual de R$ 1 bilhão. Vamos parar para falar sobre isso. Acho que é importante falar agora. Esse investimento que a Enel diz que realiza no Estado de Goiás, que é a empresa que nos comprou lá, a nossa CELGD, eles falam que investiram esse dinheiro, mas aqui, como se diz em Minas e também em Goiás, a gente acredita e tem indícios para ter certeza de muita coisa, é cortesia com o chapéu alheio. Eu vou dar dois exemplos claros. No município de Goianésia, um cidadão quer montar um restaurante da Rede Girafas, de fast food. Ele precisa de uma carga de energia, o restaurante deve gastar por volta de R$ 5 mil por mês de energia. É um restaurante até que grande que ele quer fazer lá. A Enel encaminhou um ofício para ele, negando a carga. Falou, não tenho a carga. Agora, se você fizer o investimento que está descrito aqui, eu lhe autorizo ligar e te dou a carga para o seu negócio. O que era o investimento que a CELG pedia, a CELG, não, a Enel pedia para ele fazer. A ligação da rede de transmissão de alta tensão da usina até o município de Barro Alto, que fica ao norte de Goianésia, depois melhoria na rede de alta tensão de Barro Alto até Goianésia, e melhorias na rede de baixa tensão de Goianésia até a ponta do seu comércio. O investimento total de R$ 14 milhões, um restaurante de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e pouco, ele ia ter que fazer um investimento de R$ 14 milhões para ter energia. E a Enel escrevia ainda na carta que esse valor que ele ia investir seria descontado em energia ao longo dos anos. Nós fizemos as contas, daria para ele ter isenção de energia por 160 anos. Talvez o mundo nem existe mais e ele ainda teria a energia paga pela Enel. Logo, é totalmente inviável o cara fazer isso. Outro ponto. Uma pessoa me procurou recente também com um documento escrito pela Enel, que no Vale do Araguaia, na divisa com o Mato Grosso, o cara quer montar uma fazenda de energia solar. Ele tem as placas e quer fazer a ligação na rede para poder vender. A Enel falou, olha, eu te deixo ligar contanto que você faça alguns investimentos. E isso é até mais grave, porque os investimentos não são nem na região dele. Ele fala que na região dele é pronto para fazer a ligação, mas ela pede para ele fazer melhorias na rede do município de Itaberaí, que é para outra região, a uns 150 quilômetros, 200 quilômetros da região dele, para ele fazer melhoria de R$ 34 milhões para fazer um investimento para vender 1,5 MVA. Logo, esses investimentos têm inúmeros no Estado de Goiás. Loteamentos que querem fazer a ligação, a Enel pede para o cara fazer o gasto. A empresa Pif Paf de Alimentos, do município de Palmeiras, quis fazer a ligação, a Enel pediu para ele investir um milhão e meio na melhoria da energia. E todo esse investimento, que porventura, às vezes, um ou outro faça, eles jogam como investimento deles. Então, desses R$ 770 milhões, nós estamos apurando, por volta de 30% a 60% é cortesia com chapéu alheio. É do próprio empresário goiano, ou o empresário de fora de Goiás, que vai lá investir, que faz esse investimento. O preço da tarifa. Enquanto era a Celg, antes da Celg, a média era menor do que aquilo, que era 6,8% a média de reajuste anual. Ali já estava a Eletrobras, comandando a companhia com 51%. Havia essa média de 6,89%. No ano de 2016, 8,83%. No ano que a Enel assumiu o Goiás, eles conseguiram reajustar para 14,6%. E agora, em 2018, a média de 18,5%. Então, ano após ano, nós estamos tendo um reajuste de 16% a 20%. Neste ano, eles vão reajustar agora, neste mês, que é o mês do reajuste tarifa. Por que eles conseguem reajustar? Vou fazer outro paralelo aqui, para poder fazer um elencar aqui para vocês. A estatal, CEMIG, ou Celg, ou qualquer de outro estado, eles têm que comprovar que fizeram investimentos na melhoria num índice chamado DEC-FEC. DEC é a duração, FEC é a frequência, de que as pessoas ficam sem energia. Por exemplo, município de Confins, ficou sem energia, caiu duas vezes, e essas duas vezes teve uma média de duração de 3. Então, é duração de 3, frequência de 2. E aí, eles têm que melhorar esse índice, reduzir ao máximo possível, comprovando através de investimentos. E, claro, eles conseguiram comprovar porque fizeram cortesia com o chapéu dos outros, claro, também teve investimento deles. E a ANEL, que regula e que autoriza o reajuste de energia, não autorizou o Estado, porque o Estado vem investindo pouco, e autorizou a ENEL. E vai autorizar, consequentemente. A CPI da ANEL foi instalada no final de fevereiro para o começo de março. Nós somos lá cinco titulares e cinco suplentes. Eu presido a comissão, o deputado Alisson é um dos que mais propõe e que mais debate na comissão. O objetivo dessa CPI é investigar as causas da má prestação do serviço e a venda, ou possíveis irregularidades na venda da CELG para a ANEL. Levando em consideração também, a nossa CPI tem trabalhado bastante para poder tentar obrigar a ANEL, já que a gente vê que é praticamente impossível fazer com que a privatização seja cancelada, legalmente, é praticamente impossível, deputados. Então, a gente está tentando fazer do limão à limonada, obrigar que a ANEL faça, de fato, investimentos do Estado com o dinheiro deles. E não com o dinheiro do empresário. Então, a gente está tentando em pressão, em acordos, tentar chegar nesse mínimo múltiplo comum. Matérias. A ANEL é considerada a pior companhia de energia elétrica do país, diz a ANEL. A ANEL Goiás, no caso. Levando também em consideração que a ANEL comprou São Paulo, comprou Ceará e Rio de Janeiro e Goiás. Logo, eu acredito, não sei se é verdade, não posso afirmar, mas eu acredito que se a CEMIG for vendida, eu acredito que a ANEL comprará a CEMIG ou um pedaço dela tendo em consideração que é uma holding. Então, a ANEL Goiás foi reconhecida a pior companhia elétrica. A CELG não era boa, por isso que o Estado de Goiás decidiu vender e privatizar. E o deputado Alencar falou uma coisa importante, nós temos que fazer meia culpa, porque nós estávamos e não protestamos quando foi vendido a CELG para a ANEL. Justamente por isso, a gente imaginava que, como foi a venda das telecomunicações, poderia haver uma melhora no sistema. E hoje o goiano tem saudade da velha CELG. Quando cai uma energia nos rincões do Estado, nos lugares mais longínquos, demora para fazer a ligação. E, antigamente, quando era CELG, mesmo ruim, sempre tinha uma caminhonetinha para poder ir lá fazer a ligação, fazer o reparo, tinha um funcionário da empresa para poder conversar com a pessoa. E eu acho que a cultura de Minas é muito parecida com a nossa. Nós somos descendentes de vocês. Goiás é uma... A gente fala em Goiânia, em Goiás, que o que muda o mineiro do Goiânia é o lado do Paranaíba. Então, até o nosso sotaque é bem parecido e o jeito é muito parecido. E a gente gosta de olhar no olho da pessoa e conversar. E a ANEL colocou um call center, coloca robô para conversar com as pessoas quando tem algum problema ou é por e-mail. Você não consegue resolver a não ser que mande um e-mail ou fale no call center e abra um protocolo. Outro ponto muito negativo na privatização, antes de avançar aqui, é que antes de vender, quando era selva ou quando era eletrobras, você tinha um problema de uma região. Vamos dar um exemplo aqui. Paracatu teve um problema lá, precisa instalar duas indústrias grandes e não tem a carga. Aí os deputados que representam o Paracatu pedem uma reunião na CEMIG, levam as pessoas, levam o prefeito, a comunidade, conversam e tentam chegar na solução. A ANEL impossibilitou isso. Ficou praticamente impossível esse contato e a pressão política em cima da companhia, tendo em consideração que ela é particular. o Ministério Público de Goiás e a Defensoria Pública e o PROCON protocolaram ações civis públicas contra a ANEL, motivo entre eles cobrando taxa de regligamento. Nós fizemos 14 reuniões ordinárias, convocamos os presidentes da ANEL de Goiás, já teve um e já foi demitido e trocou para outro, ex-secretária de Fazenda, que era responsável quando foi privatizada, diretor jurídico da ANEL e presidente da agência de regulação, que vocês, quando forem fiscalizar o Estado de Minas, deputados, quando forem fiscalizar a empresa que comprar a CEMIG, a ANEL é a única responsável por fiscalizar. A gente acaba tendo as mãos e os pés amarrados, que é totalmente legislação federal. O Estado de Minas não vai ter poder para poder cobrar e fiscalizar em cima deles. No caso que a ANEL não tem escritório em Goiás, eles fizeram um convênio com a agência de regulação do nosso Estado para poder aplicar as multas vez ou outra quando aplica. Aqui eu não sei se há o escritório da ANEL, acredito que sim. Então ela mesma faria essa fiscalização. Fizemos 14, esse foi atualizado antes, fizemos 15 ou 16 audiências públicas em todas as regiões do Estado de Goiás e em todas as regiões as pessoas estão insatisfeitas com o serviço prestado pela ANEL. As principais reclamações na distribuição de energia. Interrupção constante e por períodos de longos tempos até cinco dias seguidos em distritos pequenos do interior. Troca de medidor do relógio e o aumento expressivo na conta em até 500% depois que se troca o relógio. Emissão de fatura com débito retroativo alegando que a pessoa fazia um gato e aí está cobrando para trás com multa, inclusive, e sem ter direito da pessoa se argumentar. Zona rural com alto déficit de fornecimento nós temos por volta de 49% das propriedades rurais do norte do Estado de Goiás ainda sem energia. Ausência de carga para empreendimentos comerciais e industriais com exigência de investimentos do empreendedor para devolução na conta que é o que nós comentamos agora há pouco aqui. No atendimento dificuldade no atendimento presencial que também já dissemos aqui fechamento ou junção de escritórios de atendimento. Por exemplo, São Miguel do Araguaia no norte no noroeste do Estado de Goiás o escritório que os atende fica no município de Uruaçu que dá 257 quilômetros de carro. Então, se tem algum problema o carro sai de Uruaçu e daqui a três horas chega em São Miguel do Araguaia para resolver o problema. É muito longe. Eles fizeram isso. Quando era selgo tinha um escritório em cada município. Atendimento telefônico robotizado ausência de fornecimento de protocolo muitas das vezes e diminuição de equipe no atendimento em loco. Outro problema disso que eu queria dizer quando a empresa foi privatizada a gente tinha quando era selgo senhores as empresas terceirizadas que a maioria delas eram goianas eram regionais. Então, as pessoas que faziam o trabalho geravam riqueza geravam emprego para as empresas locais. Eu acredito que aqui na SEMIG deve ser a mesma coisa. São empresas mineiras na sua maioria e trabalhadores mineiros que trabalham. A Enel chegou e tinha empresa que fazia vamos supor 80 reais por hora o serviço para a Enel enquanto era selgo. E aí virou um ano virou dois anos a Enel não reajustou. E aí eles vieram e contrataram empresas do Rio de Janeiro que é a matriz deles no Brasil pagando 120 130 140 por hora. E aí o goiano ia lá e questionava e falava poxa a gente tem que reajustar você está pagando mais para o meu concorrente o contrato dele é bem melhor e o meu é pior e eles nem sequer admitiam sentar para ajustar esse contrato. no nosso entendimento queria matar os caras na unha para eles fazerem eles desistirem para poder entregar o contrato para outras empresas. Então eles levaram até a empresa da Colômbia onde eles têm unidade na América do Sul para prestar serviço no estado de Goiás. Então agradeço eu acho que os comentários eu já fiz durante a apresentação eu acho que não cabe mais nada mas se os senhores tiverem alguma dúvida também é outra pergunta estou à disposição para poder atendê-los e que tome a melhor decisão. No nosso caso não foi muito bom. Espero que vocês avaliem com muita sabedoria antes de tomar qualquer decisão na veida da CEMIC. Obrigado. Agradecemos a gentileza agradecemos a gentileza do deputado Henrique Arantes agradecemos a visita as informações esclarecedoras eu encaminho a palavra agora ao colega deputado Alisson Lima também veio do estado de Goiás aqui representando o Cairo Salim Marcelino Lopes que é o relator desta CPI com a palavra muito obrigado pela presença bom dia senhoras e senhores quero cumprimentar em especial quem nos acompanha em casa através da TV cumprimentar o presidente dessa comissão deputado repórter Rafael Martins dizer que somos colegas de profissão durante quase 30 anos trabalhei nessa área de comunicação fui apresentador de um jornal local lá em Goiânia durante 10 anos o que me deu a possibilidade de fazer uma experiência em relação à realidade social da cidade de Goiânia e do estado de Goiás cumprimento aqui o nosso presidente deputado Henrique Arantes Neto Laranjeiras a Maria de Lourdes também nossa assessora jurídica da Assembleia Legislativa cumprimento todos os deputados presentes em especial a sociedade mineira representada nessa audiência pública o deputado Henrique Arantes fez uma leitura técnica com apresentação excelente em relação a todo o panorama desde a privatização da Celg até agora a operação da empresa Enel que está prestes a completar 3 anos no estado de Goiás a abordagem que eu vou fazer prometo ser bem breve senhoras e senhores em relação a minha fala mas a abordagem que eu vou fazer ela é mais humana em relação a realidade que o povo goiano está amargando hoje nós saímos de uma empresa que durante 20 anos começou a entrar num processo realmente de deterioração de decisões equivocadas por parte de ex-gestores a Celg foi aos poucos construindo uma imagem extremamente negativa perante o consumidor com péssimo atendimento porém hoje olhando para trás nós ganhamos de presente uma empresa que não agrada em nada a população no estado de Goiás a Enel ela está em atividade hoje em 4 estados do Brasil porém são várias versões da Enel a Enel no Rio de Janeiro é uma a Enel em Fortaleza é outra e a Enel em Goiás é algo completamente diferente e a empresa não está correspondendo nós estamos tentando aos poucos pressionar uma mudança de comportamento da empresa só para vocês terem uma ideia deputados até pouco tempo atrás nós não tínhamos fiscalização em relação aos medidores aos medidores um medidor um relógio ele sai da fábrica ele tem a anuência e a chancela do Inmetro para poder chegar até a casa das pessoas eu não sei como é o procedimento aqui no estado de Minas Gerais eu nem sei se tem alguém algum representante da Semig para poder reforçar essa minha fala mas o medidor chega até a casa do consumidor é colocado na casa do consumidor num prédio comercial num prédio residencial e não tem fiscalização depois ele passa pelos laboratórios das empresas tanto estatais quanto empresas privadas aqui no Brasil passa pelo laboratório da empresa e é instalado e depois não tem fiscalização isso pode ser muito bem manipulado para cima e para baixo geralmente é para cima geralmente é sempre cobrando mais do cidadão lá em Goiás estamos tendo deputados essa triste experiência quando a pessoa vai reclamar do serviço da qualidade da energia ou do valor da conta automaticamente um protocolo é oferecido para a pessoa eles vêm com a substituição do equipamento e infelizmente tem piorado no geral a conta está aumentando para quem entra nessa rota de colisão com a empresa de fazer algum tipo de reclamação a pessoa reclama do medidor reclama da tarifa que está cara reclama de algum tipo de problema técnico que está tendo a equipe da Enel demora a chegar mas quando chega quando vem a substituição do equipamento a tendência é sempre piorar para o lado do consumidor e eu tenho batido muito na tecla deputado Henrique Arantes presidente dessa comissão também deputado Rafael de que nós temos que ter muito cuidado e critério em relação a essa questão de privatização de entregar os nossos patrimônios para a iniciativa privada é óbvio que em alguns setores é muito importante a participação da iniciativa privada trazendo o dinamismo que ela tem a versatilidade que ela tem e não tem tantas amarras como temos infelizmente no poder público agora no entanto nós temos que ter cuidado por exemplo uma empresa superavitária como é a ACMIG só nesse ano faturou mais de 3 bi ou fatura 3 bi por ano? a previsão anual de faturamento de 3 bi só no semestre 3 bi ou seja uma empresa que está mais do que superavitária uma empresa que tem lucro altíssimo consolidada em relação às suas contas vive dentro de um perfil de equilíbrio não dá para entender o porquê o governo quer privatizar uma empresa como essa agora pouco falando com a imprensa mineira falei sobre isso que eu humildemente vim aqui com a mensagem bem simples para o povo mineiro para o povo mineiro não deixar hipótese alguma essa empresa ser privatizada outras estatais outras estatais que não operam dentro dessa margem digamos que de equilíbrio operando com superavit eu acredito que o governo pode sim recuperar essa crença que foi difundida nos últimos anos nesse país senhoras e senhores de que só funciona com o setor privado eu tenho lá minhas ressalvas por exemplo em Goiás o governo está querendo colocar pedágio em seis rodovias na região metropolitana num raio de 80 quilômetros para dentro até chegar a capital as GOs as rodovias estaduais eu tenho batido muito na tecla que isso conta inclusive com números com dados que infelizmente comprovam que essas empresas que estão pedagiando as estradas do Brasil afora contra atualmente elas têm várias contrapartidas a oferecer mas na prática não oferecem a Triunfo Concebra pegou a BR-153 aqui eu peço a permissão para poder fugir um pouquinho do tema a Triunfo Concebra pedagiou a BR-153 lá em Goiás faturou em cinco anos quase seis bilhões de reais e o dinheiro que ela está arrecadando no estado de Goiás ela não está oferecendo de contrapartida no estado de Goiás está aplicando recapeamento e duplicação no estado do Paraná em Santa Catarina o povo goiano não ganhou nada com isso o povo goiano não ganhou nada com esse processo de entrega da rodovia para a iniciativa privada então isso só para reforçar essa minha fala em relação ao alerta que eu trago para o povo mineiro em relação a possível privatização da CEMIG o mesmo governo que é competente para poder construir uma estrada o mesmo governo que é competente para poder construir uma empresa estatal consolidada como a CEMIG será que esse mesmo governo não consegue administrar a pergunta que eu faço por onde eu ando um governo que consegue construir uma estrada ele não consegue administrar essa estrada ou não quer porque a impressão que eu tenho é que não quer é decisão política a CEMIG em Goiás foi vendida dentro de uma decisão política pouco tempo atrás e o deputado Henrique Arantes é testemunha a ex-secretária de economia do estado de Goiás participou de uma sessão foi convocada para uma sessão da CPI da CELG Enel lá na nossa Assembleia Legislativa senhores e eu perguntei para ela secretária foi apontado um caminho necessário de privatização para a CELG teve uma auditoria que justificasse o processo de privatização da CELG e pasmem senhoras e senhores deputados mineiros e sociedade a CELG em Goiás foi privatizada sem uma auditoria que apontasse esse caminho aqui nós estamos no horizonte completamente diferente espero que o povo goiano tenha aqui nessa assembleia nesse deputado estadual guerreiros perdão povo mineiro tenha aqui nos deputados mineiros aliados para poder lutar até o fim para poder manter essa empresa nas mãos do povo mineiro eu tenho um respeito enorme pelo governador Zema pelos demais demais autoridades envolvidas aí de repente nesse processo todo não vim aqui para poder tripudiar em cima de decisão nenhuma no entanto a minha maior preocupação realmente é que nós entremos num processo aqui no Brasil de leiloar os nossos patrimônios e prejudicar cada vez mais a solidez do nosso estado quero agradecer a todos deputado Rafael muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando junto com o deputado Henrique os deputados da assembleia legislativa do estado de Goiás fico feliz com a oportunidade parabéns a todos por estarem participando dessa importante audiência obrigado agradeço a participação do deputado Alisson Lima encaminho aqui a palavra para o nosso último convidado desta manhã antes de voltar a palavra que é os nossos colegas da assembleia de minas convido então para fazer uso da palavra o coordenador geral do sindi eletro de minas gerais o jefferson teixeira da silva com a palavra o senhor muito bom dia muito bom dia agradecer aí o presidente da comissão deputado Rafael pela oportunidade dessa audiência importante debate para a sociedade parabenizar também a comissão que teve que esteve lá em Goiás acompanhando a CPI deputado Ulisses Gomes deputado Lencar da Silveira Júnior cumprimentar os demais deputados um cumprimento especial às nossas deputadas aqui presentes deputada Leninha deputada Andréia das boas-vindas aí os deputados de Goiás e não voltem para Goiás sem um queijo mineiro e se gostarem também da nossa boa cachaça queijo mineiro para nós tem muito valor inclusive as informações que vocês trouxeram para nós que vale muitos queijos mineiros vale muitos queijos mineiros as informações foram muito ricas e vem corroborar para um debate que a gente faz em torno dessa proposta de privatização da CEMIG sobre os impactos tanto na vida dos trabalhadores quanto dos consumidores de energia elétrica independentes são residenciais rurais comerciais e industriais vou trazer aqui algumas considerações que vem dialogar também com aí as contribuições feitas primeiro nós trabalhadores da CEMIG eu já trabalho na empresa 26 anos nós estamos muito insatisfeitos com as manifestações do governador Romeu Zema muito mais do que insatisfação nós estamos indignados a forma como o governo de estado está nos tratando primeiro nos tratando e tratando a própria empresa primeiro ele assume um discurso dizendo que precisa vender a CEMIG para fatiá-la e para gerar uma concorrência e aí o deputado Alencar da Silveira Júnior traz essa impossibilidade de uma concorrência onde a condição do setor elétrico ela disponibiliza ela não tem condição de disponibilizar uma concorrência é um monopólio natural ou o governador do estado vai trazer mais poste cabos e tal para atender a demanda da Enel ou vai trazer mais poste cabos vai ficar quatro sessões de poste cabos para poder gerar essa concorrência de distribuição de energia elétrica para os consumidores é inviável é impossível o formato do setor elétrico não se permite a concorrência que o governador do estado tem anunciado posteriormente o governador do estado vem apontando a responsabilidade do custo na tarifa nos trabalhadores da CEMIG dizendo que os trabalhadores da CEMIG são caros e aqui nós temos vários trabalhadores da CEMIG da ativa e da aposentada estou vendo vários companheiros e companheiras aqui da CEMIG que podem dizer se é mentira ou verdade o que eu estou dizendo a folha de pagamento da CEMIG ela representa na receita cerca de 7% de toda a receita da empresa é esse 7% que onera o custo da empresa o último concurso que teve na CEMIG para eletricistas que são esses trabalhadores que tem que fazer a interação intervenção no sistema independente se tem chuva se tem sol se é de dia se é à noite no último concurso os trabalhadores foram chamados e o salário inicial dos trabalhadores é 1.900 reais agora o presidente da CEMIG que não fez concurso ele é nomeado pelo governador o salário o salário dele é 85 mil reais dos demais diretores é 65 mil reais e tem gente que fala que o salário do deputado que é alto essa é a realidade que o governo do estado não diz a sociedade então há uma nós estamos afirmando que é uma mentira o que o governo do estado está falando em relação ao custo da folha de pagamento agora há uma outra discussão que o governo do estado traz a gente tem acompanhado aí as matérias que estão divulgando as falas do governador que a empresa é um empecilho que não liga as energias solares as usinas solares na sua rede é uma outra grande mentira Minas Gerais se não é o estado que mais tem usinas solares talvez tenha o maior parque de energia solar do Brasil se não é o maior é um dos maiores em 2017 no estado de Minas Gerais já tinha um grande projeto que já está pronto que é uma usina solar no município de Pirapora com a capacidade de geração de energia de 400 megawatts que atende cerca de 420 residências durante o período de um ano é a maior usina solar da América Latina está aqui em Minas Gerais e o governador está dizendo que aqui é um empecilho para ligar as fotos voltaicas mas é óbvio que para atender a demanda do setor elétrico tanto para atender os consumidores e atender a demanda de novas energias a empresa precisa adequar a sua estrutura e como o deputado Ulisses Gomes já trouxe a informação tem o investimento a CEMIG tem o investimento para o triênio até 2021 de 6 bilhões de reais que vai aumentar as linhas de transmissões da CEMIG em mais 2.300 quilômetros e vai ampliar as subestações para mais 63 subestações aqui no estado em 2014 a CEMIG tinha uma carteira de projetos projeto é o consumidor vai na CEMIG pedir um projeto ou de aumentar aumento da carga ou de ampliação da rede para atender lá uma certa região que não tem energia elétrica uma carteira de 60 mil obras e tinha cerca de 40 mil obras em atraso o governo Zema assumiu essa gestão com as obras com as obras em atraso praticamente zeradas isso é um grande investimento que os deputados de Goiás estão dizendo que lá em Goiás eles transferem um custo para quem precisa da energia sobretudo os empresários não aqui em Minas Gerais a CEMIG garante os projetos a necessidade da demanda de energia elétrica a CEMIG garante para todos seus consumidores com a expansão de toda sua rede e a ampliação das redistribuições e a ampliação também da capacidade de geração de energia elétrica porque a CEMIG perdeu nós perdemos quatro importantes usinas da CEMIG em 2017 São Simão como foi citado pelo deputado Luiz Gomes Jaguara Miranda e Volta Grande essas usinas elas faziam parte do parque gerador da empresa que tinha cerca de 60 usinas no parque gerador em Minas Gerais essas quatro usinas representavam 50% de toda a energia gerada pela CEMIG eram quatro importantes usinas e quem comprou como o deputado mesmo disse uma estatal chinesa comprou São Simão uma estatal francesa e outra estatal italiana compraram Jaguara Miranda e Volta Grande a estatal pode lá fora aqui no Brasil não pode aqui no Brasil não pode estatal mas lá fora pode e pode ainda beneficiando porque em Minas Gerais a população aumentou a conta de luz em 2018 aumentou aumentou mesmo reflexo dessas privatizações que ocorreram nessas usinas essas usinas eram remuneradas com a tarifa de 66 reais por cada mega hot hora de energia gerada o governo federal Michel Temer leiloou e ofertou no edital a tarifa de 142 reais mais que dobrou o preço da tarifa quando era estatal e quem está pagando essa conta? quem está pagando essa conta somos nós consumidores de energia elétrica e aí como que não reflete na conta? óbvio que vai refletir aumentou lá traz impacto para cá que aí já é um dos efeitos da nossa avaliação e da nosso acompanhamento sobre a privatização dessas usinas teve um outro fato de grande relevância na usina de Jaguara que ela está localizada na divisa de Minas Gerais e São Paulo o lago de Jaguara ele é margeado por um balneário que ele atende classe média e classe média alta é um lugar muito bonito uma região turística e em 2018 o lago de Jaguara teve um rebaixamento de suas águas onde todas as embarcações ficaram encalhadas no barro e as as autoridades locais quando foram pedir esclarecimentos a a dona de Jaguara que é a Enel esclarecimento sobre esse evento do rebaixamento das águas a resposta foi a atividade econômica da usina de Jaguara é gerar energia elétrica as outras não tem relevância para nós estão dizendo que aquela atividade econômica do turismo eles não tem responsabilidade com essa atividade e que a priorização é geração de energia elétrica sem uma responsabilidade social agora é preciso saber de fato o porquê as motivações do rebaixamento das águas de Jaguara porque o marco regulatório ele tem um dispositivo que chama PLD preço de liquidificação das diferenças o que o PLD faz ele é um programa de computador que mede o nível de água das represas hidrelétricas em todo o Brasil estrategicamente para poder compreender se tem quantidade de água suficiente para gerar energia futura para semana que vem para daqui a 15 dias se não tem a agência nacional ela aciona as térmicas estrategicamente para garantir a disponibilidade de energia está corretíssimo mas qual que está a sacanagem desse processo o PLD ele não quantifica a quantidade de energia hidrelétrica gerada para cobrar tarifa hidrelétrica e não quantifica a quantidade de energia das térmicas para cobrar tarifa de térmica o PLD já cobra tarifa mais alta tarifa mais alta da termoelétrica imagina gerar energia elétrica com a matriz água a água está disposta na superfície da terra é só colocar turbina para a água girar a turbina e gerar energia elétrica é praticamente gratuito agora nós temos uma usina termoelétrica que é no município de Francelino a usina térmica de Garapé para a Garapé gerar energia elétrica na sua capacidade máxima são necessários 60 carretas de óleo diesel dia o custo disso é muito alto então quanto Jaguara quando estatal era remunerada a tarifa de 66 reais por cada mega hot hora de energia gerada a usina de Garapé era quase 800 reais então se a Enel lá em Jaguara rebaixou o nível das águas para comprometer a geração de energia por hidrelétrica eles devem estar recebendo tarifa de termoelétrica se foi acionado termoelétrica nesse período eles estarão recebendo tarifa de termoelétrica aí é um negoção o trocadilho é um negócio da China a China que está comprando aqui as nossas estatais então a percepção da privatização dessas usinas ela é só prejuízo que trouxe aqui para o estado de Minas Gerais algumas outras observações são necessárias também fazendo estudos de como anda a relação das estatais do setor elétrico no mundo então tem um instituto que tem sua sede na Holanda Transnational Institute esse instituto fez uma pesquisa em vários países do mundo e identificou a reestatização de 884 empresas que foram privatizadas a partir dos anos 2000 dessas 884 empresas mais de 300 são empresas do setor elétrico e as argumentações para a reestatização é que as privatizações aumentaram a tarifa e precarizaram o serviço o 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 tarifa nesse período, fez um estudo de 1995 a 2015, e comparou esse aumento acumulado com o INPC. Pasmem, o INPC no período acumulado foi reajustado em 342%. A tarifa de energia elétrica no mesmo período foi reajustada 751% no Brasil. É o sinal que o que o governador fala que vai reduzir a tarifa, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir porque o objetivo central de quem vai comprar essas empresas é garantir a maximização de lucro, e a maximização de lucro está em alguns sentidos. Aumento de tarifa ou redução do custo operacional. Agora, é importante a sociedade mineira compreender também o que os deputados disseram, do último período, que houve um processo de sucateamento da SELG, e que esse sucateamento da SELG trouxe uma insatisfação dos consumidores de energia elétrica, e essa insatisfação, ela acabou favorecendo a opinião pública sobre a privatização, se esse foi o meu entendimento, esse foi o entendimento sobre o que aconteceu em Goiás. O governador do estado, ele fechou cerca de 50 bases operacionais em todo o território mineiro em fevereiro e abril desse ano. O que a gente chama de localidades, essas bases operacionais são locais onde tem lotados eletricistas que fazem os atendimentos comerciais de ligação, ligação de novas unidades consumidoras, inspeção de unidades consumidoras, religação, corda de energia, e fazem também os atendimentos emergenciais, sobretudo da indisponibilidade de energia. Quando o consumidor liga, o que faltou... Para concluir, por gentileza. Concluindo. Quando o consumidor liga pedindo o restabelecimento de energia, esse eletricista vai lá restabelecer a energia. O que o governador fez? Pegou os eletricistas e transferiu para cidades polos, aumentando o deslocamento, tem até 300 quilômetros para o atendimento dos consumidores de energia elétrica. Isso você gera um desgaste maior na atividade do trabalhador, você gera um aumento do tempo da indisponibilidade de energia por conta do deslocamento, que impacta, inclusive, na política do marco regulatório, que exige das empresas um tempo mínimo de disponibilidade de energia elétrica. E, se não cumprir o DEC, que é esse indicador, por dois anos consecutivos, se não cumprir, a empresa perde a concessão. E agora vem fechando uma importante base territorial, uma base operacional, aqui no vetor norte de Belo Horizonte, a base São Gabriel. Então, óbvio que nós temos muito mais elementos, mas, respeitando o tempo, vou encerrar a fala. Quero colocar o Sindeletro à disposição para a Assembleia Legislativa, da gente fazer mais debates, da gente proporcionar que a população também tenha outras informações para além do que o governo do Estado está dizendo. E uma reflexão importante. Todos os governos anteriores ao governo Romeu Zema, nenhum deles tratou a SEMIG como o Romeu Zema está tratando. Todos os governos trataram a SEMIG como a empresa do desenvolvimento e já foi considerada a melhor energia do Brasil. E não foi um jargão solto. A melhor energia no Brasil, porque a SEMIG foi a única companhia energética do Brasil que conseguiu atingir em um dígito a média anual de indisponibilidade de energia elétrica. Nove horas que a SEMIG conseguiu atingir de indisponibilidade a média anual de seus consumidores. Então, é um grande equívoco a política de privatização. Então, óbvio que também a SEMIG precisa de melhorias, ela precisa apontar novos caminhos, mas a privatização, ela, como aconteceu com a SELG, ela não traz melhorias, ela vai trazer muitos prejuízos para nós trabalhadores e também para todos os consumidores de energia elétrica. E muito obrigado, agradecer a oportunidade de participar desse debate. Agradeço a participação do Jefferson, coordenador-geral do SEMIG Eletro de Minas Gerais. E passo agora para essa segunda rodada das participações dos deputados estaduais mineiros, abrindo essa rodada com o deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Deputado Rafael, cumprimento aqui os colegas parlamentares, público. Eu vou tentar ser bastante objetivo, presidente, até porque muito do que eu gostaria de expressar aqui foi dito por alguns convidados. Eu só queria, cumprimentando o Henrique Arantes e o Alisson Lima, agradecendo a presença. Só para esclarecimento, eu queria perguntar ao deputado Henrique, qual que é o partido do deputado Henrique? Qual que é o partido do senhor, deputado? Eu fui eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mas estou sem partido do momento. Ok. E o deputado Alisson? Sou do Republicanos. Então, os dois não são de partido de esquerda, me desculpe perguntar dessa maneira. Nem foram eleitos. Centro. Certo, ok. Eu estou fazendo essa pergunta porque, normalmente, quem faz a defesa das estatais, normalmente são pessoas que são consideradas de esquerda. Então, isso é importante para dizer que deputados que estão no campo mais ao centro, não são de partidos da esquerda, fizeram aqui uma apresentação técnica e política sobre as consequências dos efeitos da privatização da Companhia de Energia em Goiás. Entendo que essa apresentação serve para nós, mineiros, como um alerta. É evidente que outras experiências que forem apresentadas à Assembleia, e pode ser que alguém consiga apresentar aqui uma experiência que seja positiva nos resultados, nós não vamos nos furtar a ouvir. Não é isso? Porque a democracia, ela se faz dessa maneira. Eu tenho aqui as minhas opiniões e convicções formadas até o tanto de informação que eu tenho até aqui, mas não tenho cláusula pétrea em conceito. Mas eu queria dizer, presidente, que até agora eu não ouvi nada que justificasse o movimento feito pelo governador Romeu Zema para a privatização da CEMIG. Não vi nenhum argumento que pudesse justificar. Primeiro que nós estamos falando de uma empresa que é extremamente eficiente no campo que ela atua, que é o mercado de energia, a prestação de serviços de energia. Uma empresa que agora, bem lembrada pelo deputado Ulisses, consegue alcançar um índice de sustentabilidade da Aljones. Uma empresa que vem somando e acumulando resultados extraordinários. Se eu não estiver enganado, aqui temos companheiros da CEMIG que estão presentes, podem me corrigir, mas me parece que para 2017 nós chegamos a mais de 900 milhões de lucro, não de faturamento. E depois de 2018, 1,7, se não me engano. E agora no último, 2,2 ou 2,1, 2,9, Bia do resultado. Então, olha como é que está a curva da CEMIG no seu resultado. E sem deixar de ser uma empresa eficiente. Claro que tem problema, foi bem lembrado, tem problema. O lance de privatização, e o jefinho que ele fez a fala, cara, que eu me lembro muito bem, a melhor forma de você convencer a população de que quem presta serviço público é ruim, é sucatinho no serviço. Que aí o cara fica puto e fala, tem que vender essa merda mesmo, isso não serve para nada. Está ruim, nós estamos pagando caro, o serviço não chega para nós. E o dado está colocado aqui, olha, 50 postos, não é isso? Já foram fechados do início do ano para cá, desassistindo boa parte da população. Nós temos que lembrar que a CEMIG, além de ter um bom resultado, e aí, Zé Reis, às vezes a luz ainda não chegou lá no campo, lá no norte de Minas, mas só no governo passado, no governo Fernando Pimentel, foram feitos mais 50 mil ligações do programa Luz para Todos, mais 50 mil ligações. E a CEMIG tem importância não só nessa ação, mas em outras ações, que aqui não foi dito. A CEMIG é o principal patrocinador nas leis de incentivo à cultura dos projetos culturais no estado de Minas Gerais, um dos maiores. A quem está nos assistindo, que é gestor cultural, realizador de eventos, saiba que a CEMIG, que sempre foi grande patrocinadora desses eventos, sendo privatizada, não tem garantia que quem assumir vai continuar com esse compromisso nessa lógica da responsabilidade social. Eu estou falando da cultura, mas posso falar do fundo da infância e da adolescência, posso falar da política do idoso, posso falar do PRONON. Olha, lá em São João do Rei nós conseguimos fazer um importante projeto de instalação da radioterapia, entre outros, um importante parceiro foi a CEMIG, que através do PRONON, com dedução fiscal, conseguiu colocar recursos lá no município. O Ulisse lembrou bem, campos de luz, energia eficiente, troca lâmpada nas casas mais pobres, troca geladeira, coloca energia fotovoltaica nos hospitais. Então, olha, tem uma questão colocada que não se trata somente do fornecimento, da distribuição, da transmissão da energia elétrica, mas tudo que está em torno, impactado pelo trabalho que a CEMIG faz no estado de Minas Gerais. Então, eu estou alertando para isso. Não pode a gente, como diz, vender uma empresa que, até então, comparada com a média do que nós temos públicos e privados no Brasil, ainda contudo, o problema é melhor do que essas, vender para quem é pior do que nós. E qual que seria a justificativa? Não, o estado está quebrado, nós precisamos de receita. E aí você vai vender a CEMIG por quanto? Isso vai resolver o nosso problema de equilíbrio fiscal por quanto tempo? Dois meses? Três meses? Talvez nem isso. Ah, não, mas isso está colocado como condicionante para que Minas possa aderir ao plano de recuperação fiscal. Pois bem, esse plano de recuperação fiscal foi bom para quem? Em qual estado? Porque o Rio de Janeiro está cheio de ressalvas e considerações. E também não entregou estatal lá. Provou, mas não entregou, fez a operação, tomou crédito, mas ainda não entregou o produto. E, porra, a União impõe para Minas, para que possa, sei lá, lhe isentar de pagamento dos juros da dívida, que está suspenso por força de eliminar, mas suspendeu o pagamento de juros da dívida, que o estado, ele aumente a alíquota previdenciária dos trabalhadores, por isso que o estado venda as suas estatais, eu estou falando aqui da CEMIG, mas podia falar da Copasa, considerada a melhor empresa de saneamento, pelo jornal Valor Econômico. Então, nós vamos pegar a melhor empresa e vender para os piores? Como é que é isso? Nós poderíamos falar aqui da Codemig, que detém o NIOB, 90% do NIOB no Brasil, está aqui em Minas Gerais, e a Codemig é uma empresa que tem, majoritariamente, a presença do estado operando e controlando, nós vamos vender isso também, como é que é isso? Então, nós não podemos desmobilizar o patrimônio do povo mineiro, patrimônio importante, que cuida de áreas estratégicas, dos nossos recursos naturais, da nossa infraestrutura, da nossa logística, para quem é pior do que nós, e para o impacto ser sentido pelo povo mineiro que vai pagar a conta. O dono do patrimônio vai pagar a conta daquilo que vai ser desmobilizado pelo governo do estado. E aí eu poderia falar do plano de recuperação fiscal, que é o principal argumento do governo para a venda das nossas estatais, mas que vai resolver um problema de fluxo de caixa de curtíssimo prazo, não resolve o equilíbrio econômico, desmobiliza o patrimônio e faz a gente aderir um plano de recuperação imposto pelo governo federal, que é extremamente questionável, extremamente questionável. Nós temos que estar brigando para o governo federal pagar o que nos deve da Lei Candi. Não é falar que vai suspender pagamento de juros da dívida do nosso governo federal, nos deve. Isso já foi decidido pelo Supremo, agora, em dezembro, o ministro Gilmar Mendes vai reunir de novo, para a gente saber se é o acordo. Então, eu estou falando isso para colocar que eu não estou conseguindo enxergar e vislumbrar nada que justifique. Ah, então tá, porque é o seguinte, é moderno privatizar. O estado não tem que se ocupar de empresas públicas. Até acho que tem alguns setores que o estado talvez não tenha que se ocupar mesmo, é verdade. Mas eu acho que aquilo que trata de soberania, recurso natural, a logística, nossa infraestrutura, opa, peraí, não é bem assim. E aí, no passado, não, era moda, vamos privatizar tudo porque o estado não tem que cuidar disso. E foi nessa que a Vale foi vendida a Prejo Barana, vocês lembram, não é? Foi vendido barato, com dinheiro financiado pelo BNDES, à época. Então, quer dizer, o estado vendeu aquilo e o próprio estado financiou a venda daquilo. E, pouco tempo depois, a Vale estava valendo quanto? E olha que eu não me lembro de acidentes tão graves na Vale do Rio Doce, enquanto ela estava sobre a administração do estado. E, depois disso, só Minas Gerais aqui amargou episódios lamentáveis como Brumadinho e Mariana. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A privatização da Vale. Nós sabemos o que refletir sobre isso. E aí era moda, então, fazer privatização, porque governos modernos não cuidavam disso. O Jefim lembrou bem aqui, eu quero corroborar com ele. De 2000 a 2017, 884 serviços foram reestatizados no mundo, sendo 83% deles. De 2009 em diante. Um outro dado, a tendência é especialmente forte na Europa, mas acontece em países de todo o mundo. Segundo o Instituto, e esse estudo foi feito pela TNI, Transnational Instituto, sendo o Instituto sediado em democracia e sustentabilidade, sediado na Holanda, países centrais do capitalismo, como a Alemanha, França e Estados Unidos, lideram a lista. O mundo faz um movimento de reestatização, e aqui no Brasil nós ainda estamos discutindo privatização de setores extremamente estratégicos, e que, com todo o problema que possa ter, evidente que possa ter, ainda consegue ser mais eficiente do que quem se propõe a comprar os nossos serviços. Para vocês terem uma ideia, o Brasil fez a privatização dos aeroportos agora, no início do governo Bolsonaro, especialmente aeroportos do Nordeste. Privatizou os aeroportos, e quem comprou? A espanhola Aena, que tem 51% das ações detidas pelo governo espanhol. Uma estatal espanhola compra as empresas que, para o governo brasileiro, não servem aqui no nosso país. A Aena é estatal. Ela tem 51% das ações controladas pelo governo espanhol. A Aena? A italiana Aena, que é nossa, a Goiânia, hoje, ela também é uma estatal na Itália. Ah, sim, sim. Também é estatal. Então, os estados estrangeiros compram o patrimônio brasileiro. Olha, eu estou fazendo aqui essa fala e vou concluir, porque eu já até me alonguei, somente para dizer do que está colocado. Eu acho que, se Minas quer discutir saídas para o reequilíbrio financeiro, ela não deveria passar prioritariamente, como que é o governo, pela venda das nossas empresas. Há outros caminhos. Aqui nós já falamos de fundos imobiliários, nós já falamos da Lei Candi, nós falamos de revisão de retos, de incentivos fiscais. Na questão do NIOB, se o governo quiser discutir com a gente, antecipar recebível, sem que tire o controle majoritário do Estado, da companhia, aceitamos fazer esse debate aqui, tem outros caminhos. E, acima de tudo, cobrar com energia o que o governo federal nos deve, já decidido pelo Supremo, dos recursos da Lei Candi. E é isso que cabe a nós, deputados estaduais, aqui nós estamos fazendo o nosso papel, mas cabe aos 53 deputados federais de Minas e três senadores, que pouco se vê, eles pronunciaram sobre isso, vão fazer ações concretas sobre isso. Então, eu agradeço muito a presença dos deputados aqui da CPI de Goiás. Ajudou demais aqui a reflexão e alerta ao povo mineiro das consequências. Você que acha que vai pagar menos, você que acha que vai ter um serviço melhor, dá uma olhada na experiência de Goiás e pense melhor. Obrigado, presidente. Agradeço a participação do deputado Cristiano Silveira. Encaminho agora, rapidamente, a palavra ao deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado repórter Rafael, aqui é um cumprimento. Obrigado a todos os outros colegas na mesa, aos colegas parlamentares do Estado de Goiás, pela brilhante explanação e esclarecimento sobre o tema hoje que nós debatemos. Eu serei muito breve, mas só quero dizer que nós fizemos aqui já uma audiência pública, e que foi mostrado que a CEMIG está desmobilizando, que o Jefim diz, mais de 50 postos no interior do Estado. Então, essas distâncias, elas se tornaram a mais de 300 quilômetros do ponto onde o eletricista é baseado. Já imaginou uma noite de chuva, numa cidade pequena do interior, igual foi dado o exemplo da base de Araxá, tem que ir para Santa Rosa de Minas, ele vai levar três horas e meia, quatro horas, para chegar de noite, dirigindo, um perigo para esse trabalhador, para ele chegar lá e socorrer a população de uma cidade inteira. Então, nesse parâmetro, cada vez mais, a companhia vai ser desvalorizada. É óbvio. É óbvio. Hoje mesmo, já recebi reclamação de moradores do São Gabriel, dizendo que a energia já está caindo e está ficando um tempo longo demais para ser restituída. Foi desmobilizada uma grande base lá. Então, nós temos que entender, e é preciso que o governo de Minas venha público e dê transparência nas atitudes que ele toma. Nós precisamos de ter informação, nós precisamos de ser esclarecido qual é o método que está sendo aplicado. O nobre colega de Goiás perguntou. A CELG, ela foi feita uma auditoria que indicasse essa venda? A CEMIG está tendo uma auditoria para indicar que esse é o caminho ideal? O povo mineiro tem que ter essa informação. Nós, deputados mineiros, temos que ter essa informação. Qual é o melhor caminho da empresa? O deputado Alencar lembrou. Tem que vender uma parte que não está boa? Venda uma parte que não está boa. Mas a parte que é boa e que é a parte que atende o público mineiro, nós temos que entender informação. Qual é o motivo da venda? O Estado não tem que ingerir em várias frentes mesmo, não. Mas temos que entender qual é o motivo de querer se vender uma empresa que dá lucro. Se nos convencerem, se mostrarem por números que isto é que tem que ser o caminho, tudo bem. Mas não pode ser chegado aqui e colocar, vou vender. Não pode o governador do Estado, a todo momento, em toda a sua fala, denegrir a imagem da empresa. Então, ele vai dar a empresa. Ninguém vai querer comprar, porque se ela não presta para nada, quem vai querer comprar? Ninguém vai querer comprar, ora. Se toda hora ele fala que ela não presta. Então, a minha fala é nesse sentido. Temos que ter informação. A sociedade mineira tem que ser esclarecida por que está tomando esse caminho. Temos que ter as informações objetivas, vir a público e explicar o porquê. Por que a CEMIG tem que ser privatizada? Por que a COPASA tem que ser privatizada? Por que a CODEMIG tem que ser privatizada? Se nos convencerem, tudo bem. Mas não pode ser uma decisão tomada em gabinete, sem que ninguém participe, sem que não haja esclarecimento para ninguém, para a sociedade mineira, e a decisão está tomada. Eu acho que esse é o fator mais importante. Precisamos de informação, e nós, como deputados do Estado de Minas Gerais, temos que defender o povo mineiro. Nós não podemos ficar calados e aceitar isso passivamente, de forma nenhuma. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela participação, deputado Zé Guilherme. Deputada Andréia de Jesus, também pediu para fazer uso da palavra. Com a palavra, deputada Andréia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o deputado Rafael pela iniciativa, também cumprimentar os deputados de Goiás que estão aqui, o vereador também de Belo Horizonte, presente na casa. Dizer que é extremamente importante esse debate, está extremamente qualificado, mas queria trazer o meu posicionamento, mas não só isso, o que temos feito leitura, a partir desse lugar de fala, que é das mulheres negras, das ocupações, das comunidades tradicionais. Nós também temos debruçado sobre o regime de recuperação fiscal. E aí eu queria trazer três pontos que eu acho importante para a gente refletir sobre essa proposta de privatizações no Estado. A primeira, eu já queria colocar que eu sou contra a privatização, porque eu acredito no Estado e acredito em políticas públicas, eu acredito. Então, portanto, essa lógica de responder uma crise econômica, dizendo que esse problema começa pela... seria resolvido com a privatização, não é uma falácia. Se a gente está falando de crise do Estado, o que a gente precisa preservar são as receitas, e pelas palavras dos nossos colegas aqui, que é possível perceber que a CEMIG é superávita. Então, ela, pelo contrário, é uma empresa que já tem autonomia econômica, que ela não traz nenhuma despesa para o Estado, muito pelo contrário, ela pode garantir receitas, e é o momento de a gente buscar receitas para que esse Estado continue um Estado democrático de direito, que tem obrigação, tem o dever de garantir o Estado social. Então, a CEMIG cumpre esse papel, como disse o meu colega, deputado Cristiano da Silveira. Outra coisa que me preocupa muito é a democratização do acesso. Nós temos hoje comunidades quilombolas, aldeias, em que a luz, que a CEMIG ainda não chegou. Nós estamos falando de energia elétrica, dignidade da vida humana ainda não foi atendida, e, se houver a privatização, não tem interesse nenhum de empresa privada de chegar em lugares longínquos, como é o nosso Estado hoje, com o tamanho territorial, que é o Estado de Minas Gerais. Então, para garantir disso, precisamos que os bens comuns, que é isso que nós estamos falando, os bens comuns, estejam sob o controle do Estado. Então, por isso, defendo que a CEMIG continue sendo uma empresa pública que atenda aos interesses do cidadão e não dos empresários, que só visa o lucro. Não está preocupado com o cidadão e com as necessidades do cidadão. Outra coisa foi trazida aqui, que é uma estratégia ideológica. Não dá para discutir as privatizações não trazendo essa leitura ideológica de um governo neoliberal que está ali a serviço da redução do Estado. Não é uma falácia dizer que está preocupado com o pagamento dos servidores, com a garantia das políticas públicas. Não é verdade. Nós temos um Estado hoje com uma orientação ideológica de redução do Estado. Então, por isso, ele quer entregar tudo no Estado que gera lucro para os empresários, que é a categoria que o governador Zema veio. Ele veio para atender os seus, atender o interesse dos empresários, e, por isso, ele quer entregar o Estado para os empresários. E um terceiro ponto, que é o direito trabalhista. Nós estamos falando de uma empresa hoje que atende, inclusive, que tem um número grande de servidores públicos, e, com a privatização, os servidores passam a ser trabalhadores da CLT. Ou, muito pior do que isso, que são a terceirização que agora virou regra no Estado brasileiro, que é o trabalho precarizado. Então, é uma falácia dizer que essa narrativa de que o salário dos servidores sobrecarrega o Estado. Não é verdade que, hoje, a folha de pagamento da CEMIG é 7%. O lucro é muito maior. Não é verdade. Então, combater tudo isso é importante, e não só é importante, mas dizer que o acesso à democratização e o acesso, a democratização do acesso, que é garantia de chegar à energia elétrica, é um bem comum, não é de nenhum governo, e muito menos de nenhum governador. É um bem comum que precisa estar sob o controle do Estado para nós conseguirmos garantir, inclusive, que ainda tem bairros inteiros como a Isidora, que é uma ocupação urbana que já não está mais em conflito fundiário e que poderia estar hoje sendo atendida, está correndo risco de vida, que é o risco de incêndio que ocorreu nos jornais em São Paulo, ocupações que foram incendiadas por falta, por omissão do Estado. Precisamos dizer disso também, da responsabilidade objetiva do Estado quando ele não dá garantia mínima para as pessoas terem dignidade, como as aldeias, os quilombos e as ocupações urbanas que ainda não foram atendidas por um serviço básico de garantia da vida, como a energia elétrica. Então, as minhas contribuições são essas, e já dizer que é importante essa audiência aqui, mas já me comprometo a fazer esse debate em territórios, como já que eu mencionei, para que as bases sociais, também que serão diretamente atingidas por esse processo de desmonte do Estado, precisa ser informada do que está por trás desse conceito ideológico de desmonte do Estado, privatizando as empresas públicas. Obrigada. Para fazer uso da fala, deputado Guilherme da Cunha, vice-líder de governo. Bom dia, senhor presidente, bom dia, deputado Ulisses Gomes, parabenizo pela propositura desse requerimento que nos proporcionou ter essa audiência pública, um importante espaço de debate. Agradeço muito aos deputados Henrique Arantes e Alisson Lima, que vieram de Goiás e que antes nos receberam lá para poder conversarmos sobre a situação da energia elétrica no Estado deles. Me parece que o discurso ficou, de alguma maneira, muito ideologizado e pouco atento à realidade de cada Estado e à realidade do cenário anterior e posterior à privatização. e eu lamento muito que, em determinado momento, nesse discurso ideologizado, tenham-se tentado, deputado que, por um ato falho, nos chama de povo goiano, tenha dito que a gente não poderia, de maneira alguma, proceder à privatização, sendo que eu mesmo, deputado, confunde conceitos elementares como faturamento e lucro. Então, tentando trazer o debate para o que ele não deveria ter deixado de ser em momento nenhum e trazendo esse debate para a realidade mineira, trazendo esse debate para a comparação entre os dados anteriores e posteriores da privatização, eu tenho a dizer que, se o exemplo goiano é o que há de pior em privatização, eu quero uma privatização amanhã, porque os números que a gente vê são muito positivos. E eu agradeço ao deputado Henrique Arantes por tê-los trazido para nós. primeiramente, é importante destacar, em Goiás havia uma situação muito diversa da mineira de deficiências de qualidade acentuada no serviço. Se hoje a Enel é a pior energia do país, ela sucedeu uma Selg que também já era a pior energia do país. Então, não é que o agente privado tornou essa energia pior, já era ruim, diferente da situação mineira. aqui temos uma energia confiável, só não temos uma energia para todos. O nosso principal problema é acesso. E, nesse ponto, eu gostaria até de retomar as palavras da colega Andréa de Jesus, que me precedeu, listando uma ocupação que necessitaria de conexão nesse momento. E conexão demanda investimento. Investimento é tudo que a CEMIG não tem feito nos últimos anos e não tem caixa para fazer no volume necessário para Minas Gerais. A ocupação Isidora é um dos muitos, muitos exemplos que temos de necessidade de acesso. Em empreendimentos empresariais são mais de 400 pedidos de acesso que não são atendidos pela CEMIG. E isso fica fácil de perceber o porquê quando analisamos os dados das empresas e percebemos que a CEMIG teve uma receita líquida em 2017 de 21,7 bilhões de reais. Então, deputado, a receita foi de 21 bilhões, não de 2. E que ela produziu investimentos nesse mesmo período de apenas 968 milhões de reais. Um percentual de meros 4% da receita se transformando em investimento. Em 2018, a receita aumenta. Em 2018, a CEMIG fatura 22,2 bilhões de reais e investe ainda menos. Investe 825 milhões de reais. Meros 3,7% de investimento. Não é de se estranhar que em Minas Gerais tenhamos tantas áreas, tantos empreendimentos, tantas pessoas precisando de acesso à energia sem conseguir. E em Goiás? Nesse cenário da privatização que foi pintado de maneira catastrófica. Qual foi a situação em igual período? Em Goiás, a Enel faturou em 2017 4,9 bilhões. Bem menos do que a CEMIG que havia faturado 21,7. Mas ela investiu 837 milhões nesse período. Quase o mesmo tanto que a CEMIG. Em percentual, ela investiu 17% de todo o faturamento dela. Em 2018, ela faturou 5,46 bilhões. E investiu 756 milhões. 14% de investimento comparado com o faturamento. E esse investimento tem rendido frutos? Fica evidente que sim. Porque se era a pior energia do país quando a empresa privada assumiu e segue sendo a pior energia, a gente vê que mesmo nesse cenário houve uma melhoria muito significativa. A média de horas sem energia da estatal goiana era de 37,73 horas sem energia. Depois da entrada do agente privado e desses investimentos expressivos, investimentos de 17, de 14% do seu faturamento, houve uma queda de 22% no volume de horas sem energia naquele estado. Hoje a média está em 29,45. Eu adoraria que Minas Gerais tivesse uma melhoria de 22% na qualidade da sua energia. E isso foi a privatização que possibilitou. Eu adoraria principalmente que em Minas Gerais a gente tivesse mais conexões de energia. Então, nesse ponto, aproveito a fala do colega Cristiano Silveira que diz que o RRF seria o principal motivo para a privatização, o equilíbrio do caixa seria o principal motivo da privatização e que ele não conseguia vislumbrar razões para essa privatização, sendo que a receita com a venda da estatal seria tão pequena diante do tamanho do nosso buraco. Eu aproveito para dizer, colega, que não é isso. O principal motivo que temos para fazer a privatização é permitir que mais de 400 empreendimentos empresariais mineiros sejam conectados. É permitir que diversos bairros e pessoas sejam conectados. É permitir que a gente tire do papel empreendimentos que vão gerar investimento, receita, empregos e serviços para a população mineira. Essa é a principal razão. A gente tem hoje uma demanda de investimentos da CEMIG unicamente para atender esses diversos pedidos de conexão que já estão na fila de R$ 21 bilhões. A CEMIG tem disponibilidade de caixa para um investimento de mero R$ 6 bilhões. Esse gap de 15 não é apenas uma fila que se prolonga. Esse gap são empregos que deixam de ser criados, são investimentos que deixam de ser feitos. Esse gap é qualidade de vida para o cidadão mineiro que fica parado na fila enquanto a gente discute ideologicamente se deve ou não deve desfazer de um patrimônio que é do povo mineiro. Essa estrutura vai continuar servindo ao povo mineiro. A regulação dessa estrutura vai continuar sendo nacional. É irrelevante no fim das contas se o agente é privado ou público. O que faz a diferença é se tem capacidade de investir. O que faz diferença é se tem capacidade de proporcionar melhoria na qualidade de vida da população. O Estado infelizmente já demonstrou não ter essa capacidade. O Estado infelizmente não terá essa capacidade. A gente vai por ideologia manter a nossa população às escuras, manter os projetos eternamente no papel. Me parece muito óbvio que esse não é o melhor caminho para Minas Gerais. Que a melhor solução é sim permitir a privatização e com ela investimentos. Investimentos de 17%, de 14% do faturamento. Investimentos que vão mudar a vida das pessoas. E aí entro em alguns pontos talvez um pouco mais delicados que dizem respeito ao valor da tarifa. Porque foi pintado um cenário de causa em relação ao valor da tarifa. Foi dito que depois a privatização aumentou muito a tarifa lá em Goiás. A gente tem que lembrar que quem fixa o valor da tarifa não é a empresa isoladamente. É a Agência Nacional de Energia Elétrica. Um órgão do governo federal. E quando a gente observa o que aconteceu em Goiás a gente vê que lá houve um aumento de 15,31% no valor da tarifa de energia a partir do dia 26 de 10 de 2018. Pô, é coisa para caramba, né? E aqui em Minas? Sob a estatal CEMIG. No mesmo período, na verdade, cinco meses antes, no dia 22 de 5 de 2018, houve um reajuste de 23,19% no valor da tarifa. A empresa privada malvadona que só pensa no lucro reajustou a tarifa muito menos, quase 50% menos do que a estatal mineira. Não é essa a questão. Valor de tarifa vai ser definido através de regulação do governo federal e da ANEEL. E com um detalhe interessante, quanto mais investimentos são feitos, quanto mais ganhos de eficiência acontecem na geração e distribuição de energia, no médio prazo, mais baixa fica a tarifa. Porque no cálculo feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, são levados em consideração não apenas os custos, que com mais eficiência tendem a cair, mas também os ganhos de escala e os ganhos de qualidade. A tendência é que no médio prazo, essa diferença, que hoje já é menor, o reajuste já é menor na empresa privada do que na pública, a tendência é que com o tempo isso só se aprofunde, que fique cada vez mais barato e eficiente em Goiás, cada vez mais caro e ineficiente em Minas Gerais, se não adotarmos o caminho racional de permitir a privatização, a entrada de investimentos e de capital no nosso Estado. Termino, talvez, endereçando questões das mais ideológicas, que dizem respeito aos servidores da Semiga, aqui representados pelo senhor Jefferson Silva do Sindeletro, que dizem que está indignado com a forma como o governador Romeu Zema vem tratando a Semig. Bem, o que a gente pode dizer sobre a forma como o governador tem tratado a Semig e por que isso tem gerado uma indignação no sindicato dos seus funcionários. O governador enxugou custos. O governador acabou estar combatendo o cabidão. O governador conseguiu aumentar a eficiência da empresa de tal maneira que retomou a lucratividade e, com ela, parte do potencial de investimento. O governador tem feito uma boa gestão, mas que, infelizmente, só a boa gestão não é suficiente para suprir todos os problemas de investimento. A boa gestão é preparatória para uma privatização porque os investimentos não vão surgir apenas com esse enxugamento de custos, mas isso talvez seja a razão de tanta indignação do Sindeletro. Enxugamento de custos, eficiência na gestão, trazer para a estatal as boas práticas da iniciativa privada e, surpresa das surpresas, quem sabe trazer para todos esses trabalhadores hoje na CEMIG, a CLT, que, pela primeira vez, eu vi ser demonizada por uma parlamentar de esquerda. A Andréia disse que os servidores, tadinhos, eles podem ser, eles podem passar a ser trabalhadores da CLT, como se isso fosse o fim dos tempos. Isso foi absolutamente incompreensível para mim. Mas, de toda forma, se o que ela quis sinalizar é que hoje quem é servidor goza de privilégios que o trabalhador comum brasileiro sob a CLT não usufrui, eu entendo e concordo com a afirmação dela e digo, esses privilégios precisam acabar. Mas, se a gente vai além e pensa que muito pior do que ser CLT é ser desempregado, então, é principalmente pensando nos milhares, milhões de mineiros desempregados que digo que essa privatização precisa acontecer para que os mais de 400 projetos hoje na fila de conexão com a CEMIG saiam do papel, os investimentos aconteçam e a gente tem a maior geração de emprego e renda no nosso Estado. Não apenas dentro do cabide da CEMIG, mas nos milhares de empreendimentos que vão surgir e vão prosperar a partir do momento que a infraestrutura essencial de energia lhe seja disponibilizada. Agradeço, senhor presidente, pela oportunidade deste debate. Agradeço ao colega Ulisses também por ter trazido à luz esse tema, aos colegas de Goiás por nos fornecerem essa visão sobre a energia no Estado e convido a todos para fazermos um debate menos ideologizado, mais centrado no que é a realidade de Minas Gerais, mais centrado no que são as necessidades de investimento de Minas Gerais e, principalmente, mais centrado nos milhares e milhões de mineiros que dependem da infraestrutura energética, para poderem prosperar em suas próprias vidas, terem emprego, terem renda, terem condições de um futuro melhor. Muito obrigado. Agradecemos a participação. Só peço a compreensão dos colegas. O deputado André pediu para fazer uso da palavra. Será concedido para as considerações finais de todos os deputados aqui. Mas nós vamos só respeitar aqui a participação. É uma audiência pública e o pedido aqui de dois presentes aqui para fazerem uso da palavra. vou pedir para se dirigir ao microfone e vamos abrir dois minutos para as considerações da nossa plateia. O Wander Meira Pereira. Onde é que está o Wander? Por gentileza, Wander. Dois minutos para o uso da palavra. E, na sequência, o Ney Alencar também que fez a solicitação. Logo após as considerações finais dos deputados. Boa tarde a todos. Meu nome é Wander. Eu sou funcionário da Semig há 33 anos, diretor do Sindialetro. E é muita coisa para falar em dois minutos. Eu vou tentar sintetizar aqui. É engraçado a gente ouvir o deputado do partido e do governador falar algumas coisas como se fossem verdades quando são enormes mentiras. se a relação de investimento receita é de apenas 5%, eu queria saber onde é que foi parar os outros 95%, se não foi distribuído para os acionistas privados da Semig. Se esse dinheiro não foi para eles. Gostaria de saber quando o governador fala que Minas não consegue ligar os empreendimentos de geração distribuída, eu gostaria que se lesse uma matéria que saiu há pouco, deve ter dois meses, que indica que Minas é o estado que mais ligou empreendimentos de geração distribuída no país. Mais de 800 ligações. E o governador vem reclamar de 400 que não foram ligadas. Ele deveria, inclusive, conhecer um pouco mais de energia elétrica e entender que existem regras a ser cumpridas para fazer a ligação. Não é simplesmente eu ir lá colocar no meu telhado a geração solar e conectar na rede da Semig. Existem estudos para fazer. isso. Tem que saber se a rede está adequada. Eu gostaria de saber se a Semig, quando a gente coloca que a Semig é estatal e o estado é o detentor das ações da Semig, por que que eu preciso privatizar para acabar com o cabide de empregos? O governador tem o poder da caneta. Basta ele ir lá e demitir o que ele considera cabide. não precisa privatizar. E aí, assim, falar que CLT é tudo que o senhor quer, o senhor nunca deve ter trabalhado na CLT, principalmente depois da reforma trabalhista, que simplesmente acabou com a CLT que o senhor se refere, do Getúlio Vargas. então vamos ter cuidado com o que nós falamos e alerta a população mineira que está nos assistindo. Muito cuidado com as palavras bonitas que são ditas pelo governador, pelos deputados do partido que apoiam o governador. Vamos esquecer as palavras bonitas e vamos entender o que está sendo dito. Quando a deputada se referiu a rebaixar para a CLT é porque a CLT acabou com a reforma trabalhista. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Ney Alencar. Dois minutos também, Ney, por gentileza. Legal. Gente, muito bom dia a todos. Primeiro, eu quero esclarecer o engano que está ocorrendo aqui, porque os trabalhadores da CEMIG já são CLT, sempre foram. A CEMIG nunca foi empresa totalmente privada. Não são servidores públicos, são trabalhadores de CLT. Em segundo lugar, gostaria também de falar que a gente está passando em cinemas um filme chamado Animais Fantásticos e Onde Habitam. A gente poderia hoje fazer um filme que Números Fantásticos e Onde Habitam. Realmente, nós tivemos uma salada aqui hoje de números absolutamente fantásticos. Frutos de grande engano e frutos de uma tentativa de iludir a opinião pública de Minas Gerais. Porque quando o presidente da CEMIG diz que para salvar a CEMIG hoje, para viabilizar a CEMIG, ele precisaria de 22 bilhões, sendo o quê? 13 bilhões para pagar a dívida, 7 bilhões para investir e mais dois que eu não me lembro para quê. Se a gente consultar, como na última audiência pública, a gente confrontou o presidente da CEMIG, no próprio site da empresa está o seguinte, o endividamento dela de curto prazo, hoje arredondando, é de 2 bilhões de reais. E o endividamento de longo prazo é de 13 bilhões. Então, por que precisa de 13 bilhões hoje para pagar a dívida da CEMIG? E o site da CEMIG, na área de relações com investidores, fala o seguinte, o endividamento da CEMIG é confortável, está lá isso, inclusive com índices técnicos, relação ao endividamento, lagida e tal, como um índice muito bom. Então, é o que se pergunta. Tem um discurso para a sociedade, onde se coloca em tons dramáticos que a CEMIG tem um endividamento enorme, de 12 bilhões, 13 bilhões, e para os investidores potenciais, quem quer comprar ações da CEMIG ou quem está interessado na compra da empresa, se diz que o endividamento é de longo prazo e confortável. Da mesma forma, os 7 bilhões que são colocados como necessidade de investimento também são a longo prazo. Não é coisa que amanhã precisa fazer. Tudo isso tem que ser dito realmente de público. E eu peço também aos senhores deputados que façam intercâmbio com os deputados da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro para saber a experiência da Light privatizada, comprada por uma estatal francesa, Electricité de France, que rapinou, fez o papel de rapina durante vários anos lá, não investiu, demitiu a rodo, principalmente o pessoal mais experiente, terceirizou tudo e deixou de investir em manutenção. Há muito tempo, os senhores ouvem, ouviam falar, explodiu um bueiro no Rio e matou duas pessoas, feriu tantos. Não é bueiro, bueiro é coisa de rede de esgoto, rede pluvial. Eram câmaras subterrâneas, da rede de energia subterrânea, que, por falta de manutenção, havia curto-circuito lá dentro, os equipamentos elétricos explodiam e feriam e matavam pessoas. Precisou da SEMIG, depois que os franceses rapinaram a vontade de falar, não queremos mais, e foram embora e deixaram o abacaxi. a SEMIG, através de uma operação que a gente até hoje não esclareceu direito, com Andrade Gutierrez, comprou e teve que mandar seus técnicos lá para consertar o que os franceses tinham deixado de ruim, a herança que eles deixaram. Hoje, vocês não ouvem mais falar em acidentes na rede subterrânea do Rio. Então, a tarifa aumenta, não tenham dúvida, a qualidade piora. Só finalizando, há pouco tempo, no programa Canal Livre, um dos fundadores do PSDB, não me lembro do nome que isso foi o Mendonça de Barros, mas um economista que serviu ao governo Fernando Henrique na época da privatização das telecomunicações. Ele colocou o seguinte, as tarifas de telecomunicações no Brasil hoje, as tarifas telefônicas, são sete vezes superiores à média mundial. Sete vezes. E a qualidade? Em qualquer PROCON que vocês forem, em qualquer juizado de consumo, quem é campeão de reclamação? Para concluir, por gentileza. Então, concluindo, era essa a mensagem. Sugiro aos deputados, acho que é dever de todo deputado mineiro, digno desse nome, representante do povo mineiro, que combata essa tentativa de privatização e sugiro esse intercâmbio com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom dia. A última inscrição desta manhã, também para fazer uso da palavra, José Carlos de Souza, também em dois minutos. José Carlos, obrigado. Bom dia a todos e todas. É impossível a gente estar colocando essas questões em dois minutos. Mas esse debate da privatização da Semiga, ele vem incomodando há tempos. E, por diversas vezes, essa casa chegou a debater a situação da Semiga. e nunca se aprofundou na rapina promovida e no processo da terceirização na Semiga. Nós já... Fui assessor do Cinde Electro durante um bom tempo. Tive a oportunidade de acompanhar os crimes cometidos pelas terceirizadas na Semiga, ou seja, empresários, empresários que detinham total controle do material da Semiga, da produção, de tudo, e nunca foi investigada aqui por essa casa. Nós denunciamos aqui nessa casa a construção de rede clandestina aqui na região, na metropolitana, três quilômetros e meio de cabo, 40 vãos de poste, rede protegida, coisa que a maioria do povo não tem aqui no centro da cidade, que as redes aqui são protegidas com caninho de PVC, um espaço que eles fizeram, inventaram dentro da Semiga. Agora, lá no meio do mato, no condomínio, tinha a rede clandestina com nenhum consumidor tendo lá o medidor para consumir energia e foi denunciado aqui dentro. O que essa casa fez? E esses hoje que vêm empregando, que têm que entregar, os novos, que têm que entregar porque o Estado é ineficiente, onde estavam quando a gente estava denunciando essas perversidades que as empreiteiras fazem dentro da empresa SEBIC? trabalhadores que morreram suicidando pelos recursos, salários que eram sonegados, ou seja, desrespeito à vida, desconstrução de famílias com os inúmeros acidentes que ocorreram aqui dentro, dentro da Semiga, e a gente não teve. Nunca foi olhado isso, quer dizer, o Estado é ineficiente, o Estado é ineficiente, mas quem estava operando a Semiga? Quem está realmente levando roubos de materiais? Caminhões presos com sete milhões de materiais? Caminhão de empreiteira foi preso em rodovia com sete milhões de materiais? Onde chegou isso? Teve fiscalização? Não é só julgar a culpa no Estado, o Estado é ineficiente, são os empresários das empreiteiras aqui dentro que estavam roubando a Semiga e nunca fizeram nada. Várias vidas ceifadas, um trabalhador do norte de Minas suicidar dentro de um alojamento no dia 6 de fevereiro de 2013, porque estava com salário de R$ 498 para receber e R$ 500 de U.S. U.S. é contrato de pessoa física, de pessoa jurídica e não física. Depois de 30 dias trabalhado, teria R$ 500 para receber, como não veio, ele o suicidou. Que dia que essa casa olhou por isso? Hoje, nós temos hoje, dados da Semiga mesmo, são 148 mil investidores em 39 países diferentes. Deixe-me confirmar aqui. Há os dados da Semiga mesmo. Ou seja, são 148 investidores internacionais, são os que ditam as regras para o preço do investimento que eles fizeram aqui dentro. Ou seja, o Estado só tem participação nos lucros da empresa em 18%. O resto tudo é para o investidor. E aí não vai sobrar dinheiro para investimento aqui, não. Mudem-se as regras para a distribuição dos dividendos da Semiga. Vão colocar freio. O Estado poderia, a Semiga tinha competência para fazer isso sozinho. Não precisava de trazer recursos de fora. Para concluir isso, José. Ou seja, essa casa precisa de olhar melhor para o patrimônio do povo, que foi construído com o dinheiro do povo. Tudo isso foi colocado, cada investimento que se faz na Semiga foi transferido para a conta do consumidor, assim como a energia não faturada. Gente, teve a audácia um presidente da Semiga, um Djalma Basto de Moraes, quando mandaram fazer inspeção na casa dele para saber se ele estava roubando energia, ele chamou a polícia para o eletricista. O presidente, na época, chamava a polícia porque o eletricista foi saber se tinha gato na casa dele. é isso. Ou seja, tem muitas questões para ser analisadas e, quando fala da falta de energia no campo, a gente fiscalizar, de fato, como se dão os contratos com as empreiteiras aqui dentro. Obrigado. Para as considerações finais, eu pergunto aos convidados quem quer fazer uso da palavra. Eu já sei que a deputada Andréa de Jesus manifestou o interesse de fazer uso da palavra. Inicio por você, deputada, e já coloco aqui a disposição também para as considerações finais. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Nas minhas considerações finais, é agradecer, volto a agradecer ao deputado pela iniciativa da audiência, mas eu gostaria de reafirmar o meu papel nessa casa, que é a primeira vez que tem mulheres negras ocupando essa cadeira, que é o papel de fiscalizar o governo do Estado, e eu vou continuar cumprindo isso com a minha orientação ideológica. Sou do Partido Socialismo e Liberdade, então eu acredito em um outro modelo de sociedade e não estou aqui para dar voz para empresários. Eu respeito os direitos humanos de todas as pessoas, mas estou aqui em nome dos trabalhadores, embora, na minha história de vida, eu não fui contemplada pela SLT em nenhum momento. Eu fui diarista dois terços da minha vida, trabalhei como diarista, não tive acesso à CLT, isso é um problema social que a gente precisa rever, as mulheres negras ainda continuam nos trabalhos precarizados e não reconhecidos, só em 2015, o trabalho doméstico foi reconhecido como profissão, incluído na CLT com os outros direitos trabalhistas que os demais trabalhadores, mas eu vou continuar aqui denunciando a terceirização, porque eu não acredito nisso, e mais do que isso, a política que eu venho fazer nessa casa não é uma política de desconstrução de outras pessoas. Eu tenho uma orientação ideológica diferente de outros partidos aqui nessa casa e vou continuar defendendo esses que me trouxeram até aqui, que, embora ainda seja a maioria no Estado brasileiro, é a minoria nessa casa. são os lutadores que estão aí nas ocupações urbanas, que estão encarcerados, que, para mim, o sujeito revolucionário está dentro do sistema prisional. Então, assim, a minha orientação é outra, mas mais do que isso, eu não acredito na necropolítica. Eu vou continuar denunciando e fiscalizando o governo do Estado e, ao menos, que tentem fazer o que já fizeram com a vereadora do meu partido, Marielle Franco, que tentaram silenciar as mulheres negras e os defensores de direitos humanos com a necropolítica, que é a política de extermínio. Eu não vou usar dessa prática nem na minha fala e, muito menos, em práticas de destruição e de eliminação de pessoas fazendo o extermínio político do sujeito. Vou continuar nessa defesa e agradeço o espaço e vamos continuar dialogando, porque eu acredito em um outro modelo de sociedade que não vai ser construído por essa casa, mas estou aqui para continuar falando em nome desses que estão construindo, na prática, uma outra solução para a crise econômica, que não é desmanchar o Estado ou desmanchar as políticas sociais, ou o Estado democrático, social. o Estado precisa se responsabilizar por cada um dos trabalhadores e trabalhadoras, por aqueles que estão na formalidade e na informalidade. Obrigada. Passo a palavra agora para o deputado Cristiano e, na sequência, para o deputado Alencar. Bom, presidente, eu só queria aqui nas considerações finais novamente agradecer os nossos convidados parlamentares aqui do Estado de Goiás, também o sindicato, acho que as intervenções dos companheiros, dos trabalhadores e do sindicato foi muito importante para esclarecer aqui algumas coisas. Eu só queria aqui dizer o seguinte, que foi dado o exemplo aqui da ocupação Isidoro e semelhante nós temos em várias regiões do Estado, sejam acampamentos do MST ou outros tipos de ocupação. A SEMIG tem uma dificuldade às vezes de fazer, de entregar o fornecimento da energia e prestar o serviço não é nem por incompetência da instalação, mas às vezes por dispositivo legal, que se você não tem a regularização fundiária de um determinado espaço, como é que ela vai lá fazer a ligação do serviço? Ela pode ser questionada. Então eu só queria esclarecer isso para não parecer que é uma má vontade danada, por isso que ainda não foi. Minas Gerais tem recebido investimentos importantes na questão da energia. eu não falei aqui na minha exposição inicial, mas eu queria destacar que, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Minas lidera a geração de energia no Brasil. O Estado tem 22% de participação da produção nacional por meio de usinas fotovoltaicas. Entre 2012 e 2018, já foram investidos 650 milhões em projetos no Estado. Minas, ela se destaca quando o assunto é o ICMS. é o único Estado que possui isenção do ICMS na energia gerada para usinas fotovoltaicas com capacidade de geração de até 5 megawatts. Eu queria informar que o seguinte, que o projeto de lei que é essa isenção, aqui um outro dado, além da isenção do ICMS relativa à circulação da energia, Minas Gerais também se destaca pela isenção do ICMS para qualquer equipamento que faça parte do sistema de um gerador fotovoltaico de acordo com a lei 22.549 de 2017. Governo nosso do PT. A Solatio diz que vai investir 21 bilhões até 2023 em usinas fotovoltaicas no Estado. Ao todo, 10 cidades mineiras serão contempladas com a instalação de usinas, dentre elas, Araxá, Coramandel, Vase da Palma, Janaúba, Arinos, Francisco Sá e Buritizeiro. Então, nós estamos tratando, claro, da questão da CEMIG, mas é importante relembrar e lembrar que Minas Gerais tem recebido investimentos significativos para a produção de energia, especialmente da energia fotovoltaica. Então, não dá para fazer a discussão dissociada daquilo que está sendo feito no Estado de Minas Gerais. Essas são minhas palavras, presidente. E, até o presente momento de tudo que foi dito até agora, eu reafirmo a minha postura contrária à venda da CEMIG. Não porque é apego ideológico, mas, acima de tudo, porque não entendo que esse seja o caminho para ofertar um serviço de melhor qualidade. Relembrando a apresentação, aumentou o custo para os consumidores, a despesa do chamado, abre aspas, investimento que recebeu pode ter sido terceirizada para quem tinha interesse que o serviço fosse prestado, como foi bem lembrado aqui pelo parlamentar. E, no final das contas, se a CEMIG é um bom carro e parece que todo mundo concorda, e o governo Zema acha que não está sendo bem pilotado, houve a troca do motorista. Quem sabe o Zema não vai trazer experiência das lojas Zema, como disse, teve ótimos resultados, e faz a gestão que ele acha que é mais adequada. Foi bem lembrado aqui, problema, a CEMIG hoje tem mais de 23 mil funcionários terceirizados, 5 mil talvez que tenham ainda relação com o vínculo, com a empresa, então não é por isso. Então, confirmo aqui a minha disposição até o presente momento. Os argumentos apresentados para a venda da empresa não me convencem que é a saída para qualquer problema, seja fiscal do Estado ou a melhoria na prestação de serviço do povo mineiro. Deputado Alencar. Eu, cada dia que eu estou aqui, eu fico aprendendo mais ainda. Nesses 32 anos que eu tenho de vida pública, no meu nono mandato, aqui nessa casa, eu vejo, e posso falar para a Andréia, nossa deputada Andréia, que aqui, não tem isso, viu Andréia, que você vai ter voz, que você vai ter vez, que você vai falar, que você pode colocar, é a vontade, que o povo te colocou aqui, e você tem a maior autorização disso, que foi dada para o seu mandato. Você aqui é deputado como qualquer outra deputada e pode ter certeza do seguinte, admiro muito a defesa que a vossa excelência faz e aqui, nessa casa, nesse tempo todo, nós nunca tivemos, olha aqui, você não vai fazer, você não vai falar, você vai falar o que você quer aqui dentro e vai mostrar. Você, representante de uma parte da população e você pode ter certeza que tem o apoio de todos os deputados dessa casa. Eu acho que nós aqui, nós somos unidos, nós temos 77 deputados aqui, cada um pode ter a sua ideologia, o seu partido, a sua religião, mas nós temos um parlamento hoje que é exemplo para todo o Brasil. E você pode contar com esse parlamento, pode contar com esse amigo, com esse deputado e nós vamos estar aqui sempre para abrir as portas. quando a V. Exª fala de ocupação, eu acho que já passou da hora do governo de Minas, do governo de Minas começar a permutar. Eu tenho um conhecido que ele tem 34 mil metros lá no Barreiro que hoje está invadido. Foi invadido, fizeram ocupação, hoje tem luz porque esse amigo ligou, hoje tem água e ele ligou e ele não tem como, e ele não tem como receber isso de volta. Nós fizemos um projeto agora, estamos acabando de acertar um projeto que o governo tem a obrigação de pegar um patrimônio do governo que está parado, passar para ele e pegar o patrimônio dele e passar para a população, dar o título de força para esse pessoal todo. Eu acho que com criatividade e quando fala ideia nova, não é ideia antiga, mas a gente tem que fazer, a gente tem que colocar, são ideias como essa que a gente coloca. Quando o Guilherme fala de um aumento de 28%, aí a população pode entender, pô, mas teve 23%, né? 23%. Mas sabe por que teve os 23%? Porque foi privatizado as usinas e teve o reflexo direto na conta de luz. Privatizou as usinas e teve o reflexo direto na conta de luz do trabalhador, daquele que paga ali. Agora eu vou falar para os senhores e para as senhoras, telespectadores da TV Assembleia que nós criamos, deputado Alencarna Silveira Júnior, a primeira TV Assembleia do Brasil foi o deputado Alencarna Silveira Júnior que nós criamos 26 anos atrás, no dia 30 de novembro. Faz 25, 24 anos a TV Assembleia. Aí todo mundo fala, mas você até guardou a data, guardei porque é aniversário da minha mulher. Então deixei para inaugurar. Eu sou ruim de data. Eu falei, gente, vamos inaugurar, falava com o Agostinho, vamos inaugurar a televisão no dia aniversário da Francilena. E por quê? Porque eu não vou esquecer nunca que dia 30 a gente faz. E olha que faz tempo que eu sou casado também. Mesmo tempo que eu tenho mandato, eu tenho um ano a mais de casamento. Mas é lembrar o seguinte, nós estamos aqui para mostrar, e aí nós vamos trazer o pessoal do Acre. Se eu colocar a fala de um deputado que pegou do Acre aqui, eu não quero colocar, eu vou colocar aqui no telefone, senão vocês vão ouvir também, 30 segundos só, vocês vão ouvir também o que eles estão passando lá em cima no Acre, o que eles estão passando em Roraima, o que eles estão passando para fora. Nós tivemos uma reunião e nós vamos começar a trazer todo mundo aqui. Vamos trazer e aí nós vamos ver o que está acontecendo. Não é só no Rio de Janeiro, que vocês estão falando, não. Lá para cima também está tudo, está tudo dessa maneira. E aqui nós vamos, nós vamos começar a mostrar, a mostrar, a mostrar para todo mundo. Olha aqui, estou fazendo igual o Rodrigo. o Brasil inteiro está aqui, o Brasil inteiro está aqui, mas a gente está ouvindo, é só isso que está acontecendo lá. E é isso que a gente está trazendo aqui para o povo mineiro. É isso que o governador está... Eu acredito piamente, o governador, Romeu Zema, não tem, não tem, ele não vai ter condição e não tem pensamento para privatizar. Isso aí é o seguinte, jogadinha do governo federal e vai chegar... E vai chegar... Ele, o presidente da Semig hoje, que é um excelente empresário, um excelente administrador, ele sabe que não é. Privatizar é fria, minha gente. Nós vamos mostrar isso aqui para todos os senhores, para as senhoras e para a população mineira. Por que que não privatizo o que não dá dinheiro? Vamos privatizar o resto todo. Eu sou favorável. Eu falo aqui com tranquilidade. Não sou oposição ao governo. Estou com independência muito grande. Eu acho que o que o governo tratou, ele tem que fazer. O que ele... As críticas que eu faço hoje e mostro para o governo. E acho que não é mostrar coisa fantasiosa que está acontecendo, que dentro da Semig pode. Eu vou perguntar para os senhores e para as senhoras. Você está achando que algum empresário que vai chegar aqui está precisando fazer 400 ligações. Hoje, esse amigo que é os trancos e barrancos está fazendo com investimento ali, com dinheiro aqui. Você está achando que eles vão fazer isso de graça? Eles vão ligar 400, 600, mil? Eles vão colocar energia de graça? Vão fazer o que estão fazendo em Goiás. Que a energia paga por ela e vai pagar caro. E vai pagar caro. Hoje vai acabar. O programa social acabou. Gente, qualquer empresário que chega aqui hoje e vai pegar é para tirar lucro. É para ter lucro da população. É para tirar o dinheiro nosso aqui. Porque se não der, vai fazer igual as rodovias. Ah, vão devolver, porque não dá. Porque o Brasil é o único lugar que faz a rodovia, deixa ela prontinha, manda o cara colocar um pedágio e explorar. Espera aí. Faz igual faz na Espanha. Quer explorar daqui para a China? Vai explorar. Faz a rodovia e vamos explorar dela. Não é a gente fazer, tem que acabar com isso. O governo tem que mudar. Agora, eu vou lembrar mais uma vez, ninguém vai chegar aqui para não ter lucro. Todos aqueles que estão tentando e vão pegar o nosso patrimônio. Outra coisa, é energia limpa. hoje o Brasil, o Xano já foi embora, o Brasil é o terceiro. O Brasil é o terceiro do mundo. Minas Gerais é a terceira maior, vai ser a maior geradora de energia, a energia solar. Alguém já imaginou quanto que vai valer a rede de distribuição da CEMIG para esse pessoal chegar e falar aqui, deixa eu ligar aqui na sua tomada para mandar essa energia aqui lá para o mundo inteiro. ou eles vão fazer uma rede de distribuição. Quanto que vale isso? Não vale hoje porque não tem. Mas começa a pensar quanto que vai valer a rede de distribuição da CEMIG e a terceira maior do mundo. É o que a gente tem que pensar no futuro. Com tranquilidade, eu mais uma vez lembro, coloca o povo mineiro para ver na realidade, na sinceridade e na verdade o que é. Eu quero só passar 30 segundos para o nosso representante do sindicato colocar o porquê do aumento de 23%. O meu tempo aqui na consideração final, eu gostaria de passar para ele 30 segundos e ele vai falar que foi por causa da privatização que teve aumento de energia. Deputado Lencar, agradeço aí a solicitação. Não sei se vai adiantar, porque eu já falei, ele é uma escuta surda, é uma escuta surda, vem aqui já com o discurso pronto e não dialoga com o que está sendo colocado. Mas as privatizações, mas eu vou dizer porque para o restante é importante, para a população mineira, para nós que estamos aqui presentes. As usinas da Semig, em 2017, foram privatizadas, o governo federal privatizou essas usinas, vendeu essas usinas. Essas usinas eram remuneradas com uma tarifa no valor de R$ 66,00 por cada mega-hote hora de energia gerada. E foi ofertado no edital de venda, então quem comprou, olhou no edital e viu lá a tarifa ofertada R$ 142,00. Ela mais que dobrou a tarifa para o consumidor pagar esse lucro extra que vai ter de usinas amortizadas que foram vendidas como novas. Então é esse o impacto que tem na conta de energia dos consumidores em Minas Gerais. É a privatização que ocorreu dessas usinas. Mais que dobrou lá e quando você faz a quantificação da geração de energia no Brasil e no Estado, ela tem um impacto. O impacto aqui no Estado foi em 23. E, concordando com ele, estabelecido pela ANEEL, obviamente, porque não tem como a ANEEL garantir um aumento de tarifa para o empresário que comprou e manter a tarifa do consumidor sem reajuste, impossível. Então, só para isso, foi por causa disso que aumentou. Privatiza, vai ter aumento. Obrigado aos companheiros de Goiânia. Um abraço a todos, obrigado pela visita aqui em Minas Gerais e ao nosso presidente lá também, muito obrigado. E olha aqui, com tranquilidade, acho que todos nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Hoje o Guilherme está ali, defendendo a privatização. vamos voltar. Aí eu volto aqui, eu gosto muito disso, vamos voltar seis meses atrás, oito meses atrás, Pimentel reeleito. Aí quem estava sentado no lugar do Guilherme ali era o Ulisses aqui, tem que privatizar, e o Guilherme estava aqui, não pode privatizar não. Aqui, gente, só muda quem é governo, mas na final é a mesma coisa. Bom, vamos lá para a gente não perder. Antes de nós, o que eu já vi aqui, o que eu já vi aqui, gente, o PT, o PT no governo, o PT no governo passado, brigando, e no governo, peraí, peraí, vamos organizar aqui. E o PT brigava, e o PSDB defendia, só mudou o líder, que antigamente era João Leite, depois passou o senhor Durval. Mudou isso. Pois é, antes da gente encerrar aqui com o deputado Ulisses, deputado Ana Paula, deputada Beatriz, Beatriz Serqueira, me perdoe. É uma gentileza a sua em chamar de Ana Paula, obrigada, mas é... Bom dia ainda, gente. Só quero dizer, primeiro quero parabenizar a comissão, porque eu acho que é uma iniciativa muito pedagógica, a gente trazer a realidade de onde já fez o que se quer fazer aqui. Eu, de fato, tenho uma dificuldade em compreender por que que iniciativas que já fracassaram em outros lugares, os governos querem implementar quando ganham eleições. Então, acho que é importante essa iniciativa, presidente e demais colegas, Ulisses, autor do requerimento, a iniciativa da Assembleia Legislativa de Goiás estar aqui conosco, faço um cumprimento, porque nós precisamos conhecer o que as outras pessoas estão passando. É o mesmo debate sobre a OES na saúde. Nós temos aí quantos anos de privatização na saúde que tem um balanço. Então, nós precisamos ouvir o que aconteceu antes de querer copiar aquilo que já deu errado. É a mesma discussão de voucher na educação. Os vouchers não melhoraram a educação, não trouxeram qualidade. É a mesma discussão sobre escola cívico-militar, onde já começou, já tem problema, já está dando errado, e a gente precisa ouvir para que a gente compreenda, porque o povo, nós não temos o direito de fazer do povo cobaia para ir testando as coisas, políticas públicas e a vida da população, são coisas muito sérias para a gente ir testando e fazendo se der certo, se der errado, e o povo vai pagando a conta. Só quero fazer uma correção, deputado Alencar, que, independente do resultado eleitoral, nós não defendemos privatização, porque a discussão de privatização não é uma discussão econômica ou financeira de quanto lucra com a privatização. A década de 1990 foi exemplar de como a privatização serviu a um projeto de Estado mínimo e é, então, de desconcepção de Estado que nós estamos conversando. Se nós queremos um Estado que preste um serviço de qualidade à população ou se nós queremos retirar o Estado da vida das pessoas. É essa discussão que, no final, será feita aqui na Assembleia Legislativa. Se nós queremos tirar a educação, a saúde, a SEMIG, a COPASA da vida das pessoas, é o não Estado ou o menos Estado ou o Estado mínimo, ou seja lá qual é o nome que se dá nesse momento, ou o Estado novo, qual é o nome que vai se dar, ou se nós queremos um Estado com qualidade presente na vida das pessoas. Eu sou defensor e faço parte de um partido político que defenda Estado na vida das pessoas, com educação pública de qualidade, com o Sistema Único de Saúde de Qualidade, com as universidades de qualidade, com os nossos institutos federais, com a SEMIG, com a nossa COPASA e com as nossas estatais. Para finalizar, a minha saudação, porque isso é só uma saudação. Eu ouvi do presidente da SEMIG em audiência na Comissão de Trabalho, ele lamentou muito que nós perdemos 50% da capacidade da SEMIG em 2017. E aí eu fiz um resgate de memória que o que nós perdemos em 2017 foi por uma opção de governo em 2012 para 2013. Foi lançado um pacote pelo governo federal naquele período de antecipação da renovação das concessões. Três estados, não sei com quem eles conversaram, optaram por não participar da antecipação da renovação da concessão. Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Se em 2012 ou 2013 o governo de Minas tivesse aderido à antecipação da prorrogação da concessão, nós não teríamos perdido as nossas usinas em 2017, a concessão estaria renovada, não sei se por mais 30 anos. E nós teríamos dito, através da adesão à antecipação da renovação da concessão, que, sim, nós queríamos energia mais barata, porque fazia parte do pacote da antecipação a redução da tarifa de energia. E, naquele momento, o governo de Minas Gerais optou em não aderir. Quando chegou em 2017, já no governo do ilegítimo Michel Temer, as condições que eram de privatização, e os estados não tiveram condições de buscar no leilão as suas usinas, que poderiam ter continuado com os estados se, em 2012 para 2013, o governo de Minas tivesse feito a opção de aderir ao pacote e antecipado a sua inovação de concessão. Então, as políticas de governos têm consequências na vida do povo mineiro. E é por isso que agora a redução da nossa condição em 50% está sendo utilizada como argumento para privatização. Agora, nós precisamos perguntar, durante o Assembleia Fiscaliza, o que a CEMIG está fazendo para se fortalecer e não perder as demais usinas? É este o debate que precisa ser feito. E, de fato, o Alencar traz outro debate pedagógico. Quem vende o que dá lucro? Como é que você explica isso para as pessoas? Eu estou tendo lucro com essa empresa, mas eu vou vendê-la. E a venda dela vai significar o quê? Um ano desse lucro? É essa a lógica? Eu vendo o meu avião, depois eu alugo por quase o mesmo preço para eu continuar usando o avião? Essa lógica nova, gente, ela não cabe na relação do momento de crise que nós estamos fazendo. Se nós queremos discutir a situação econômica e financeira do Estado, não é desfazendo do patrimônio público. Se nós queremos fazer a discussão econômica do Estado, a gente vai mexer lá em outra coisa que não é objeto dessa discussão. Vamos discutir as renúncias de receita própria. A gente fala, 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 não encontra eco. É um pouco o que o Jeffinho falou. Por que a gente não discute por que tem gente que não paga imposto em Minas Gerais? Que horas nós vamos conversar sobre isso? Todo mundo que está aqui paga imposto. A maioria dos que estão nos assistindo pagam seus impostos. mas quem está lucrando não pagando quase 5 bilhões de reais em impostos de receita própria do Estado em 2019? É esse o debate que nós temos a encarar se nós queremos discutir a situação financeira do Estado. Então, muito pedagógico essa audiência pública. Espero que nós possamos ouvir todas as iniciativas. Eu vou copiá-las, se vocês não se importarem, porque a cada coisa estranha sobre educação, eu vou trazer as experiências também, de onde já foi implementado, e o que está dando de errado, para que nós possamos não deixar que o povo mineiro seja cobaia de algo que dará errado, mas não tem problema para as pessoas, nós vamos testando. Então, eu sou contra a privatização da CEMIC, sou contra o fechamento da base São Gabriel, achei aquele processo absurdo que foi feito, aproveito para tecer novamente o meu protesto, absurdo, tirou de mais de um milhão de pessoas o direito a uma prestação de serviço próxima à sua residência. Nós vamos ver janeiro, janeiro eu queria o WhatsApp da direção toda da CEMIC, porque quando começar a faltar energia em todo o vetor norte, mais uns dez municípios, a quem essas pessoas vão recorrer se não tem a base São Gabriel? E a base São Gabriel tem o custo anual do salário do presidente da CEMIC. Aí essas discussões nós não fazemos. Como é que um custo de uma base inteira tem o salário do presidente da empresa? Nós não discutimos isso. Nós queremos vender a empresa, mas nós não... Vamos remodelar? Vamos remodelar? Vamos fazer salários possíveis? Vamos discutir o lucro da CEMIC, para onde ele vai? Porque um outro problema que nós tivemos em Minas Gerais foi que mais de 100% do lucro foi devolvido aos seus acionistas. Andrade Gutierrez? Acionistas da Andrade Gutierrez. Isso não incomodou ninguém? O lucro da CEMIC feito com a tarifa praticada foi devolvido não ao povo, não reinvestido em áreas que poderiam ser investidas, não na função social da empresa. Foi devolvido aos seus acionistas. Nós não poderíamos estar discutindo essa política da empresa para agora com os resultados dos erros da distribuição de mais de 100% dos dividendos da CEMIC, o erro de não ter feito adesão ao pacote, um erro por uma posição ideológica, porque é só a gente de esquerda que tem ideologia, não, todo mundo tem. A privatização é um posicionamento ideológico, não é quem é contra a privatização que é ideológico, não. Querer privatizar é uma posição ideológica, não ter aceitado, participado do pacote que anteciparia a concessão em 2012, 2013, foi ideológico, porque Minas Gerais era de um partido político, a presidência da República era de outro partido político. Nós estamos pagando a conta, nós estamos pagando a conta até agora. Então, de fato, nós precisamos debater em profundidade e fazer dessa casa uma trincheira de resistência contra a privatização, porque onde privatizou está se estatizando, e onde privatizou não resolveu a vida da população. Então, acho que esse é o parâmetro. Parabéns à comissão. Obrigada pela oportunidade de ter feito a saudação. Não estive no debate aqui com vocês, mas o nosso líder, Ulisses, já compartilhou todas as anotações. Não estive aqui porque eu estava fazendo outra luta em defesa da educação, presidindo uma audiência pública para discutir situações relacionadas à educação da rede pública. Mas parabéns pela iniciativa e façamos mais debates. vamos trazer outros estados, outras experiências. E acho mais, Alencar, nós temos que, inclusive, popularizar esse debate, porque a gente faz o debate aqui e o poder econômico do governo do Estado, que daqui a pouco começa com as peças publicitárias, vai dando a falsa ideia de que privatizar é a solução. Igual a falsa ideia de que o problema da crise econômica é o legislativo, é o judiciário, é o ministério público, porque foi isso que foi dito pelo governador na semana passada. Ele está fazendo a parte dele. É o judiciário, o legislativo, o ministério público que não fazem a sua parte. É uma fala totalitária de jogar a população contra os poderes da República. Os poderes são importantes, porque a nossa existência é que o impede que o outro poder seja totalitário e faça o que quiser. Ninguém tem cheque em branco para fazer nada, nem nós, nem o governador do Estado de Minas Gerais. Então, eletricitários, contem com o nosso mandato na luta contra a privatização da CEMIG. E obrigada à Assembleia Legislativa de Goiás, que veio trazer na sua experiência do que eles enfrentam nesse momento. Deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, agradeço mais uma vez pelo uso da palavra. Gostaria de fazer umas considerações finais até bastante breves. Novamente, ressaltando de que maneira que esse discurso ideologizado ele contamina uma decisão e tira o foco de onde ele jamais deveria ter saído, que é o bem-estar da população mineira. Foi dito pela deputada que me precedeu sobre a decisão de que os lucros da CEMIG no passado fossem totalmente distribuídos aos acionistas na forma de dividendos e não reinvestidos. Isso de uma maneira como se fosse vilanizar o capital privado, o malvado capital privado, o acionista que se apoderou do lucro. O que se esquece de dizer nessa fala é que quem tem o controle da companhia e que decide, portanto, o que fazer com os lucros é o governo do Estado. Então, foi o governo Pimentel do partido da deputada quem decidiu foi o governo Pimentel quem decidiu só em santo, senhor presidente. Eu ainda tenho a palavra, presidente? A palavra, gente. Vamos respeitar a palavra do deputado Guilherme por gentileza. Foi o governo do PSDB. Foi. Senhor presidente, podemos continuar? Pode continuar, deputado. Muito obrigado. A palavra da Beatriz? Pois é, gente. Vamos organizar aqui para todo mundo poder falar. Com a palavra do deputado Guilherme. Todo mundo aqui teve a oportunidade, falou, todo mundo ouviu bacana. Agora vamos ouvir ele aqui também. Retomando, senhor presidente, agradeço pela intervenção para garantir o uso da palavra. A decisão de retirar investimentos, de fazer distribuição de dividendos, a decisão de que a CEMIG tivesse apenas 4% de investimento com base em seu faturamento em 2017. 3,7% de investimento com base em seu faturamento em 2018. Foi tomada pelo controlador, pelo governo do Estado, que em 2017 e em 2018 era o Pimentel, do partido da deputada. Então foi um controle político sobre a companhia, um controle político exercido pelo governador Pimentel do PT, que retirou investimentos da CEMIG, que poderiam hoje estar beneficiando toda a população mineira. E, infelizmente, isso não aconteceu. Desta maneira, é absolutamente necessário que a gente faça com que as decisões de investimento da empresa sejam dadas com base na demanda que ela tem que atender e não com base nos interesses de um governante de plantão. É imperioso que a gente, para melhorar a vida do cidadão mineiro e fornecer a ele a energia que precisa para retirar do papel projetos de investimento que gerarão emprego e renda e qualidade de vida, que a gente permita que os investimentos sejam direcionados pela demanda e não por decisões políticas de governante de plantão. A gente viu onde as decisões políticas do governante de plantão que nos antecedeu nos levaram. Um investimento de 4%, um investimento de 3,7%, um investimento muito aquém daquilo que Minas Gerais tanto necessita. E é triste vermos, de alguma maneira, durante a argumentação, que vilaniza-se a todo momento o capital privado sem atentar para as particularidades de cada situação. É dito que foi a privatização de Jaguar, etc., que gerou o aumento de energia. Olha, se a privatização de um pedaço de uma empresa gera um aumento de 23%, mas uma empresa totalmente privatizada tem um aumento de 15%, logo se vê que quanto mais privatização parece, melhor. Porque onde está privatizado, o aumento foi menor. E isso quebra toda a lógica de dizer que foi a privatização que gerou um aumento maior aqui. Onde está tudo privatizado, o aumento foi menor. Não junta matematicamente a argumentação dizer, então, que foram as usinas, as quatro usinas que o governo Pimentel perdeu sob sua gestão que fizeram com que a energia de todos os mineiros sofresse um aumento muito superior à energia pelo qual passaram, ao aumento pelo qual passaram os goianos. A informação não procede. O convite que faço a todos é que sempre, nesse debate, a gente foque naquilo que é o essencial, que é a infraestrutura energética a serviço do cidadão mineiro. discutir OS de saúde num debate sobre energia para o cidadão mineiro é a ideologia que fora do foco. Aqui a gente tem que tratar da energia que chega para o cidadão mineiro, é da capacidade que o cidadão mineiro vai ter de fazer investimentos, de trabalhar, de ter energia na tua casa a partir de decisões que tomarmos aqui que permitirão um aporte de capital para esse setor no nosso Estado, um aporte absolutamente necessário, um aporte que vai transformar vidas. A experiência goiana com todos os seus obstáculos indica um aumento expressivo de investimento, mais do que dobrou o investimento entre o ano anterior à privatização e o primeiro ano do agente privado. Um aumento expressivo do investimento, um reajuste tarifário inferior ao de Minas Gerais onde havia uma estatal e uma melhoria de 22% nos índices de qualidade em que pese lá ainda haver muito o que melhorar. A experiência goiana com todas as suas dificuldades sinaliza que o caminho é bom e a partir dos obstáculos lá enfrentados a gente pode fazer o nosso caminho aqui ser ainda melhor aprendendo com eventuais erros que eles tenham tido evitando problemas que eles enfrentam e focando sempre no que é essencial que é a disponibilidade energética para o cidadão mineiro ter qualidade de vida. Pergunta aos deputados goianos também se querem fazer o uso para as considerações finais. Deputado Henrique. Obrigado. Eu gostaria somente de agradecer o convite dos senhores dizer que estamos à inteira disposição é claro que não temos poder para definir nada mas a gente traz nossa experiência e espero que tenha contribuído no debate o importante é isso o contraditório e isso é o maior importante no debate então agradeço aos parlamentares e a toda a comunidade presente. Muito obrigado. Deputado Alisson. Presidente também quero agradecer o deputado Guilherme teve lá em Goiás recentemente também? Não pôde. Não pôde. O deputado Oi? Um dia não podia ir. Certo. O deputado Guilherme Vossa Excelência citou um ato falho meu de ter confundido o povo mineiro com o povo goiano se Vossa Excelência tivesse ido lá em Goiás e se por um acaso citasse o povo goiano lá como povo mineiro o povo goiano ia ficar muito feliz em ser comparado com o povo mineiro então peço perdão pelo ato falho para todos vocês e também para os deputados presentes essa informação de que a Enel está investindo muito bem nos últimos três anos não é verdadeira tanto que ela pegou e ela ganhou no ato contratual 3 bi e 400 milhões de empréstimo do próprio Estado através de crédito otorgado ou seja está se retroalimentando de dinheiro público lá e está comemorando realmente com chapéu alheio a empresa continua a pior empresa do ramo de prestação de energia de todo o Brasil não tem satisfação em canto nenhum do Estado por exemplo pequenos produtores rurais presidente pequenos produtores rurais lá estão sofrendo na pele a dificuldade de tentar por exemplo ligar solicitar uma ligação de energia no raio de um quilômetro da rede a empresa não está atendendo absolutamente nada então se isso vier a acontecer no futuro próximo com o Estado de Minas Gerais eu não tenho dúvida que será um grande prejuízo para a sociedade mineira eu reitero se o Estado tem competência para poder arrecadar e aí eu quero ver quem que é o ícone da agenda liberal que vai querer abrir mão da arrecadação tributária que o Brasil é modelo para todo mundo nossa arrecadação a nossa receita federal ela é exemplar queria saber se essa agenda liberal também topa essa parada de abrir mão da arrecadação tributária ninguém topa então porque o governo é competente para poder arrecadar e ele não tem a prerrogativa de conseguir oferecer um serviço para a sociedade esse é o questionamento que nós estamos levantando não apenas em Goiás mas em todo o Brasil se o governo tem condições de arrecadar tem condições de construir uma rodovia tem condições de criar uma estrutura como a da Semig ele tem condições até o fim de fazer uma boa gestão se não faz é porque não quer fator corrupção envolvendo mas aí a sociedade tem mecanismos temos órgãos de defesa temos agências de fiscalização para poder ajudar e infelizmente até hoje nós não podemos ter muita segurança em relação a isso mas acredito que nós estamos aqui em um debate bom eu não vejo apenas como uma questão ideológica deputado cada um tem a sua argumentação e acho que é importante que cada lado seja respeitado muito obrigado a todos até uma próxima oportunidade muito obrigado o autor do requerimento também para as considerações finais deputado Ulisses Gomes queria agradecer a todos e a todas pela disposição e oportunidade de forma muito especial mesmo deputado Henrique Arantes e deputado Alisson pela participação pela partilha e da mesma forma ou de alguma forma quem deve pedir desculpas aqui somos nós e de alguma forma se sentir incomodado Minas Gerais anda um pouco estranho ultimamente sabe porque estão querendo criar dessa novidade parece que estão inventando a roda e às vezes a deselegância parece imperceptível para quem quer dizer que está ensinando nesse sentido o próprio governador nessa lógica de falar mal daquilo que a gente tinha que valorizar até mesmo foi na lógica de vender mas enfim e na lógica ideológica tem algo muito estranho acontecendo porque a hora que interessa é racional a hora que não interessa é uma questão ideológica então me desculpa mas é um nível de arrogância onde parece que só existe uma verdade a novidade o novo chegou e só não existiu nada antes existe a partir de agora então se está nessa lógica é racional qualquer outra lógica é ideológica ideologia então do governador quer vender tudo não é ideologia é racional quero acabar com o estado vou privatizar tudo isso é racional aqui em Minas Gerais viu nobres deputados goianos isso virou racional o governador fala claramente tem que vender tudo se eu pudesse eu vendia agora isso não é ideológico sabia gente aí eu quero aprender aí eu estou muito disposto humildemente dizer que quero aprender o que está acontecendo com Minas Gerais porque isso é racional ou isso é ideológico nós temos uma ideologia sim e o chamado governador de plantão que tem o nome chama governador Fernando Pimentel que ganhou a eleição primeiro turno ele exerceu seu governo com honradez e é o mesmo governador que implementou várias políticas públicas em Minas Gerais que o governador Zema vou dizer o nome para não dizer aqui que é o Zenóquio que aí fica chato fica né fica criando as mentiras mas que está criando os programas que eu tenho dito que é aquele teclado se eu tivesse teclado aqui nós vamos fazer o ctrl c ctrl v que é você copia e cola aí o Zema criou o ctrl zema ele copia os programas do não é de plantão chama Fernando Pimentel ele copia e anuncia como se fosse tudo dele e aí nós podíamos aqui falar um monte de coisa que copia ele pega índice de segurança pública que ele não investiu nada as quedas do índice de criminalidade de investimentos do nosso governo e anuncia como as ações dele anuncia todo mês o aumento de empregos no estado sendo que ele não investiu não teve nenhuma ação concreta desde o início do governo dele no segundo mês terceiro quarto mês foi pegando os índices o que foi feito todas as empresas que ele tem inaugurado e é importante fazer o governo continua os governantes passam mas não reconhece nada do que foi feito ações implementadas há dois três quatro anos atrás estão sendo colhidas agora esse governo governador Zema Laranja simplesmente está tendo uma arrecadação de sete bilhões a mais o que ele implementou o que nós votamos aqui Alencar deste governador Zema é do governador que ele quer falar de plantão o governador que fez uma boa gestão inclusive fez uma excelente gestão da Semig melhorou os índices da Semig melhorou a arrecadação da Semig diminuiu a distribuição de dividendos da Semig para aumentar investimento que eles estão colhendo benefícios agora aí quer chamar de plantão pelo amor de Deus é impressionante aí quando contradiz é ideológico gente é ideológico eu sou racional eles são ideológicos é essa lógica que está imperando o país essa radicalização é muito fácil quando não tem argumento quando percebe-se que o contraditório está concretizando ou vencendo uma argumentação joga a lógica ideológica então queria lamentar nesse sentido mas reafirmar a minha gratidão pela disposição de vossas excelências se deslocaram primeiro nos receberam muito bem lá em Goiás estão vindo aqui e quero compartilhar essa gratidão que eu tenho certeza que contribuiu e contribuirá em muito contribuirá em muito para que esse processo de conscientização diálogo com a sociedade possa ser mais claro transparente para que essas experiências negativas as pessoas conheçam não fique jogando esses números nós falamos aqui fatos o que vocês aqui trouxeram foram resultados concretos e fatos daquilo que está acontecendo no estado de Goiás e aí alguns dados que é importante colocar aqui deputado da mesma forma que comentou de cabidão 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 que nós estamos vendo aqui o governador Pimentel na época diminuiu as diretorias o Zema quis enganar a população diminuiu um pouco e acabou de anunciar mais cinco diretorias ele está aumentando pegou com 11 diminuiu para 7 e agulou para 12 ninguém fala está aumentando o cabidão ganhou eleição falando que não ia ter getons para secretário ele era contra isso ele está usando a semi com seus secretários sabia deputado aqui os secretários participam de conselhos e recebem por isso até então o que parecia normal o governador ganhou eleição dizendo que não ia fazer isso ele foi em cartório registrou gravou ele sempre grava as coisas grava numa coisa e no paralelo faz outra mas essa é uma das coisas que ele fez gravou e falou que não ia acabar com isso a primeira coisa que a gente fez na assembleia a autoria do deputado Alencar aqui na reforma administrativa vamos acabar com isso então se o governador falou que vai fazer e não fez nós vamos ajudar ele ajudando o que ele fez vetou então o cabidão hoje da CEMIG está lá os getons é cabidão mas não na época deles era cabidão na época do novo não é cabidão na época deles é ideológico agora é racional agora pode então é o salário não ia receber está recebendo aí começa o avião vou vender avião vender o avião agora está fazendo contrato de aluguel com avião é racional para eles é racional aqui é ideológico então não é puramente ideológico e que se fosse qual o problema? eu tenho uma ideologia de esquerda socialista só contra a privatização não é problema? vossa excelência é a favor que seja agora os fatos nós não podemos negar aí os deputados de Goiás eu agradeço mais uma vez muito obrigado vocês estão dando condições para que a gente possa comparar com fatos nos anteciparmos as situações e vamos procurar outras experiências o deputado Alencar já conversou com vários de Rondônia do Acre no Rio se a gente tiver que ir a gente vai se não puder a gente convida se não a gente estuda e traz as informações para cá porque nós temos experiências para isso tentando encerrar aqui o investimento lá que vossa excelência tentou dizer não foi da Enel e os deputados aqui muito bem afirmaram os investimentos foram das empresas e foram utilizados com chapéu alheio para justificar supostos investimentos na contrapartida de autorização de aumento de tarifa então são dados que são comprovados a CPI está existindo está funcionando exatamente para isso os deputados que me antecederam disseram a energia aqui em Minas Gerais subiu 25% porque privatizaram as nossas quatro usinas que geraram geravam 50% da nossa da nossa energia no estado a deputada Bia aqui contou o histórico muito bem quero só registrar esse dado que tinha anotado aqui para para responder em 2015 haviam 60 mil solicitações de ligação em 2015 quando o governador de plantão na cabeça dele mas nosso governador Pimentel assumiu tinham 60 mil solicitações de ligação hoje a fila é irrisória em menos de 5 mil pedidos eficiência prioridade foco essa foi a a decisão do governo na época para fazer isso eficiência que vossa excelência no governo de hoje está colhendo isso mas o governador vai no palanque sobe não desce do palanque nos eventos que ele tem cheio de empresários desce além nessa mig querendo mudar a lógica que a gente não consegue entender ele quer vender uma coisa será que ele faz isso com a empresa dele a eletrozema vou vender aqui o litigador não presta alencar mas compra vou vender a cama aqui ela quebra alencar mas é boa para você comprar aí vale uai que coisa mais doida que está acontecendo em Minas Gerais bom os empregados da CEMIG disseram aqui a CEMIG eles são todos CLT apenas são é uma estatal e são funcionários funcionários da CEMIG são CLT tem estabilidade mas são CLT sempre foram então eu quero agradecer também nesse sentido para ouvir esse livro do governo também deu a oportunidade de a gente saber que a opção a opção de vender a CEMIG não corresponde na lógica que o deputado aqui afirmou a prioridade de assinar o acordo da recuperação fiscal ou seja se não é pelo acordo de recuperação fiscal é uma questão ideológica mais uma vez é uma questão ideológica e não é está comprovado aqui que não é só pela gestão CEMIG está recebendo prêmios e ela não e ela não tem condições de investir mais porque exatamente aquilo que foi dito anteriormente no governo anterior ao governo entre aspas de plantão ao governo Pimentel a opção ideológica do governo do PSDB à época foi de distribuição de dividendos ao longo de cinco anos distribuíram mais de 12 bilhões em um mandato 12 bilhões a CEMIG no nosso governo que aumentou a arrecadação que teve mais lucro do que o governo passado distribuiu menos da metade de dividendos priorizou investimento isso é prioridade de gestão é foco é isso a CEMIG ao longo dos últimos três anos cresceu a curva é ascendente saiu de quase um bi de lucro para um bi 900 para dois e tanto para mais de três bi esse ano o que vai ser nos próximos anos então o que o governo tem que fazer agora é ter essa prioridade pegar o lucro que tem e priorizar nos investimentos ou seja a receita está dada o Zema está aprendendo a copiar as coisas do Pimentel apesar dele ignorar mas aprenda nessa gestão também e aprenda nas prioridades aquilo que realmente o povo precisa e aprenda também a copiar dos exemplos negativos para a gente não repetir aqui então nesse sentido eu quero mais uma vez agradecer a cada deputado e deputada primeiramente da comissão os deputados e os demais que nos acompanharam na visita os deputados e deputadas que reconheceram a importância dessa audiência e aqui participaram para que a gente pudesse aprofundar ainda mais e aprofundando a gente possa compartilhar com os demais deputados com aqueles que nos acompanham hoje mas sobretudo ampliando esse debate com toda a sociedade mineira porque é esta sociedade é o povo mineiro que terá o direito de opinar e é esse povo tendo o direito de opinar se viermos a ter um referendo porque nós vamos trabalhar aqui para que nem chegue nesse ponto mas se isso acontecer que o povo de Minas tenha consciência informações verdadeiras fatos concretos para comparar e escolher aquilo que é melhor para Minas Gerais então nesse sentido mais uma vez a cada um e a cada uma meu muitíssimo obrigado mais uma vez deputado Alisson deputado Henrique nossos eternos agradecimentos e a disposição também dessa comissão e da Assembleia Legislativa para aquilo que o povo de Goiás precisar de bons exemplos ou daquilo que não está dando certo aqui cuidado com essas experiências tão novas que são perigosas e as consequências virão mas a gente está percebendo mais cedo do que a gente esperava mas contem com a gente vamos estar à disposição também um abraço uma boa tarde a todos e a todas muito obrigado senhor presidente só para porque foi falar da ausência do deputado Guilherme lá em Goiânia deputado Guilherme nós conseguimos marcar a agenda com o Henrique muito rápido e aí o Guilherme tentou mexer na agenda dele não tenho aval para defender ele aqui mas ele tentou mexer na agenda dele de todas as maneiras para se ter uma ideia na hora que o Rafael saiu daqui o Guilherme já estava presidindo estava participando de outras comissões foi por isso que ele não foi em Goiânia e também nos acompanhou o deputado Raul Raul Belém Júnior só deixar bem claro que não foi por falta de agenda mesmo que o Guilherme não foi nem autorização dele para defender também tinha um pessoal aqui com a camisa olha como é que são as coisas para finalizar num bom estilo aqui a gravata do Guilherme está igual o pessoal do sindicato chegou ali o Guilherme falou eu vou lá com a minha gravata da cor do novo ele falou então eu vou também com o meu jaleco da cor do novo vamos lá então eu quero agradecer chegando já ao encerramento da nossa audiência pública agradecer mais uma vez a presença dos deputados de Goiás muito obrigado engrandeceram demais esse debate deputado Alisson deputado Henrique agradecer aos deputados desta comissão deputado Guilherme também deputado Ulisses e os deputados que participaram conosco aqui nesta manhã pedir desculpa a deputada Beatriz pela falha do nome mas ao lado de Alencar da Silveira a gente se perde aqui porque é muita informação ao mesmo tempo e ele desconcentra qualquer deputado agradecer ao Jefferson também falando em nome dos trabalhadores do Sindeletro e dizer para encerrar reafirmar mais uma vez o compromisso desta comissão de dar total transparência a esse processo de privatização porque já é uma realidade esse assunto venda da CEMIG é uma realidade então na condição de presidente dessa comissão eu reafirmo o compromisso de trabalhar de forma isenta todas as informações trazendo os exemplos de fora do estado de Minas Gerais como o exemplo de Goiás tem outros tantos exemplos no norte do país vamos trazer as informações abastecer a população a sociedade mineira com as informações que ela precisa saber e sabendo que é a população de Minas Gerais o povo mineiro através de um referendo que irá decidir sobre a venda ou não da CEMIG cabe a nós aqui da comissão de Minas e Energia e na posição de presidente trabalhar de forma isenta trazendo todas as informações apresentando todas essas informações para a nossa sociedade em Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma excelente tarde a todos